Entendi. Então, fica a seu critério, Hansen, se você quiser começar. Ah, legal. Nós vamos começar a conversar sobre o Grande Sertão Veredas, que é o romance que o Guimarães Rosa publicou em 1956. E ele dedicou o romance à mulher dele, Ara Si, que ele chamava de Ara, dizendo que durante todo o tempo da escrita do texto, ele ficou casado com o livro. E ele também dizia que o livro tinha sido soprado nas orelhas dele por dois espíritos. Um espírito de luz sentado no ombro direito dele e um Exu, um diabinho, sentado no ombro esquerdo. E que, então, do cruzamento dos dois discursos, do espírito de luz, que nos leva para o alto, para Deus, e do Exu, que nos leva para baixo, para o diabo, teria nascido o livro. Agora, vocês sabem que a referência ao sertão, nós sabemos que na língua portuguesa, a gente encontra já no século XV, quando os portugueses chegaram à África, uma referência a grandes extensões, supostamente vazias de territórios, que os portugueses inicialmente chamavam de desertão. É um deserto que é um desertão e que é um sertão, diminuindo. E aqui, no nosso caso do Brasil, nós sabemos que no fim do século XVII, começo do XVIII, quando os bandeirantes paulistas descobriram o ouro, a prata e também as pedras, no interior de onde hoje são as Minas Gerais, houve um afluxo muito grande de migrantes vindos de Portugal para explorar essas riquezas. E eles usaram justamente o rio São Francisco, eles subiram o São Francisco até chegar na região chamada Gerais, e depois Minas Gerais. E o São Francisco, ele nasce ali perto de Belo Horizonte, na Serra da Canastra, e ele anda mais ou menos uns 2.600 quilômetros até sair no nordeste do Brasil. E no vale dele, ele tem vários afluentes, que tem subafluentes e afluentes e afluentes, aparece um tipo de relevo que é uma espécie de pequenos rios, que são subafluentes de rios maiores, e de rios maiores, que até chegam no São Francisco, que até hoje são chamados de vereda. A vereda é essa espécie de riozinho de água limpa, e geralmente muito raso, onde a gente encontra lambarias, guarus, mandi, mandiúva, piracanjuba, peixes. Existem tipos de répteis, como tartarugas, cobras, muita cobra, e ao mesmo tempo pássaros, uma quantidade gigantesca de pássaros, e alguns mamíferos, como o cateto, o porco do mato, a capivara, e também várias espécies de servidos, veados, e também felinos, o maracajá, o gato do mato, a onça, e muitos macacos, espécies de macacos. A quantidade de aves é infinita, e a gente encontra para todo lado. Agora, a gente sabe que a população que se estabeleceu ali, já no começo do século XVIII, para sobreviver, a coroa portuguesa começou a produzir gado para alimentar colonos. E essa cultura da vaca e do gado deu origem àquilo que o historiador brasileiro do século XIX, o Capistrano de Abreu, chamou de a civilização do couro. Quer dizer, que se oporia justamente a uma civilização do litoral que se modernizaria rapidamente, enquanto nesse interior, que são os gerais, e que pega-se Minas, Goiás, e grande parte do território, até o sul do Piauí, Maranhão, e grande parte do interior da Bahia, que é gigantesco, nesse interior, as práticas, os costumes, teriam permanecidos ligados ao século XVII, XVIII, e o próprio padrão linguístico da língua portuguesa teria mantido usos que no litoral ficaram arcaicos já no século XIX. E nesse sentido, então, nessa civilização do couro, apareceu também um tipo de homem que é o vaqueiro, que é um homem do cavalo e um homem da vaca, e que era extremamente pobre e uma civilização extremamente precária e primitiva, principalmente longe do litoral, porque no litoral estavam as leis. No litoral, os meninos, filhos dos fazenderões do café, por exemplo, no nordeste, antes dos fazenderões do açúcar, e depois dos fazenderões do café, no rio e na província de São Paulo, eles conheciam a faculdade de direito Largo de São Francisco, em São Paulo, então eles iam estudar em Coimbra para virar isso que até hoje é típico da cultura brasileira, esse bacharelismo, esse advogado de anel de grau, que fala bonito e que fala complicado, e esse legalismo das instituições, que para tudo tem uma lei e que nunca funciona, porque tudo funciona para a classe dominante sempre. Enquanto que no interior, como nesse interiorzão do Gerais, como as leis do litoral não chegavam, ali se passou a criar uma espécie de domínio, poder e justiça determinada pelos grandes fazendeiros, pelos grandes proprietários. E esses grandes proprietários estavam sempre em guerra uns com os outros, como fica claro, por exemplo, na Hora e a Vez de Augusto Matraga, por exemplo, e em vários outros textos do Guimarães Rosa, porque eles tomavam a lei e a ordem nas próprias mãos, fazendo as próprias leis. Agora, quando os portugueses estiveram no Oriente, perto da Índia, na Malásia, em malayo existe um termo que é jagunço, e é uma palavra do malayo, e em jagunço, malayo é aquele homem que anda a pé, o jagunço, e que carrega o fardo, carrega pacote na comitiva, na expedição. Então é um cara de pé no chão. Agora, no Brasil, os homens proprietários do interiorzão do país, eles não tinham esse título, mas eles compravam o título de capitão das milícias. Eles eram, assim, uma espécie de arautos do nosso presente, sabe? O capitão de milícia, a milícia da Muzema, que é o Brasil de hoje, a República da Muzema, naquele tempo, era assim, o capitão de milícias, ele comprava um título, ele tinha uma farda com que ele ia, no domingo, à igreja, porque ele era um bom católico, e ele passou a ser, principalmente no Nordeste, chamado de coroné. Então era a estrutura do coronelismo. E os seus peões a pé, os seus jagunços, que eram homens pobres, e não eram negros, quer dizer, eles eram homens pobres livres, mas que não tinham emprego, não tinham profissão, não tinham absolutamente nada. Então o que aconteciam? Esses bandos de homens pobres, subordinados a coronéis, no século XVIII, já no século XVIII, mas principalmente no XIX, entravam em guerra uns contra os outros. No Brasil, da segunda metade do século XIX, de 1800 e tanto, a gente tem a notícia de várias famílias poderosíssimas do interior dos gerais e também do nordestão do Brasil que entram em guerra umas com as outras e armando os seus jagunços de todo tipo de instrumento bélico, porque longe do litoral eles disputavam terras, disputavam riquezas e disputavam poder. A igreja católica, para variar, ela era o azeite na engrenagem, ela fornecia a ideologia necessária para amestrar as bestas, ela prometia um paraíso para quem fosse humilde, e todos eram muito humildes, e junto com a religião católica, vocês sabem, os negros escravos traziam da África as suas religiões, que se misturaram aqui com coisas de índios e deram uma espécie de religiosidade mítica, mágica, em que o culto da Virgem Maria envolve a macumba para Exu, tranca a rua, em que a crença em Jesus Cristo faz com que a gente também acredite no orixá, que é São Jorge, o cavaleiro, e a gente também vai no terreiro e ao mesmo tempo se beija de água perta, essa espécie de misto que caracterizou essa cultura popular, quer dizer, oral, sempre oral, analfabeta, de pé no chão, pobre, da mão para a boca, como diziam os antigos, que viviam da mão para a boca, quer dizer, comiam aquilo que podiam. Agora, nesse interiorzão dos gerais, também esse tipo de homem branco, pobre, miserável, geralmente, a única opção para ele, longe do litoral, era se engajar no grupo de um coroné e viver uma espécie de vida de capanga, de soldado raso, cachorrando pelo sertão, como diz o Riobaldo Tatarana, o Riobaldo do Grande Sertão Veredas. E o Rosa, justamente, tomou como referência da construção do livro essas lutas, essas brigas, esses conflitos das grandes famílias do século XIX. Então, quem lê o Grande Sertão percebe que vão aparecendo vários chefes guerreiros, o Medeiro Vaz, depois o Joca Ramiro, depois tem o Hermóde, tem o Ricardão. O próprio Riobaldo, ele tem a tendência a virar um deles como chefe de bando. Ele não vira. A gente o encontra velho, vivendo na margem de São Francisco, e ele conta a história dele como ex-jagunço para um visitante da cidade que está lá tomando notas. A gente não sabe se é um antropólogo, se é um sociólogo, se é um historiador, mas é alguém do litoral que fica sempre em silêncio com quem o Riobaldo conta a sua vida. Então, quer dizer, o livro tem esse título, Grande Sertão, que refere à região geográfica do Brasil Central. E veredas, e também as veredas que fazem parte desse Grande Sertão, que são aqueles afluentezinhos, aqueles riozinhos que estão naquelas várzeas do planaltão do centro do país. Tem essa referência física, mas também tem uma referência, vamos dizer assim, moral, que é justamente a questão da decisão e da liberdade humana e do sentido da vida e do destino, a vida como um grande sertão, a vida como um lugar amplo vazio, onde há uma vereda, onde se escolhe um fluxo, um caminho, um determinado rio que nos levará para um sentido maior, para o Grande Rio. E nesse sentido, também tem um terceiro nível, que é esse nível, vamos dizer, metafísico, quer dizer, a existência humana como um grande sertão, indefinido, selvagem, feroz, sem nenhum sentido, e as veredas de uma salvação viável, as veredas onde nós, homens, escolhemos o bem ou escolhemos o mal, Deus ou o diabo, as figurações das nossas possibilidades. E existe uma quarta articulação possível, se vocês quiserem, que são as linguagens. Quer dizer, o Guimarães Rosa, ele conhecia grego, latim, ele conhecia alemão, ele conhecia inglês, ele conhecia chinês, ele conhecia sânscrito, ele conhecia as línguas da Europa moderna, a maior parte delas, e ele tinha referências a algumas línguas indígenas brasileiras, e ele faz um texto em que ele mistura essas referências. Então, por exemplo, ele vai dizer que a gente chegou num lugar que é uma Anhanho-Nhaca-Nhuva, e a gente fala, mas que diabo é uma Anhanho-Nhaca-Nhuva? E Anhanho-Nhaca-Nhuva é o nome Tapuia, é Tapuia, para nomear a Vossoroca, a gente entupia, e a gente chama a Vossoroca. A Vossoroca é o buraco, a Vossoroca é aquele buracão que a água da chuva faz no campo, aqueles buracos, que às vezes ficam muito fundos, com ravinas, e no fundo um riozinho, quando a água escorre. Agora, os Tapuia, os outros indos, chamavam isso de Anhanho-Nhaca-Nhuva, acho que o Rosa deve se divertir com o som, como se fosse uma boca comendo a terra, Anhanho-Nhaca-Nhuva, fazendo o buracão da Vossoroca. Agora, ele também faz brincadeiras assim com as línguas índio-europeias, latim, o grego, e também o germânico, o alemão, o inglês, o francês, o italiano, o espanhol e o português, citando e misturando e fazendo muitos jogos com o leitor. Agora, quando o livro apareceu em 1956, ficou uma espécie de um grande silêncio, porque o livro era espantoso, ele era muito difícil e ele continua sendo, porque tem muitas possibilidades. Agora, o Guimarães Rosa também tem a referência da novela de cavalaria e, se vocês observarem, ele usa justamente nomes que têm uma origem, vamos dizer, germânica ou, pelo menos, um modo de formação do nome que é próprio dessas culturas do norte da Europa, coisa viking, coisa guerreira, germânica, e que a gente encontra, por exemplo, em lendas e epopeias antigas que são os nomes dos personagens. Então, o personagem principal se chama Riobaldo. Riobaldo tem o balde, que é um poeta, o que canta, o balde, o bardo, e rio, Riobaldo. Mas também, aqui, ele aproveita para fazer um trocadilho, balde, de balde, ele falava de balde, ele falava inutilmente, Riobaldo, quer dizer, o rio inútil, o rio que corre inutilmente, o rio sem sentido, o rio em vão, Riobaldo. Ao mesmo tempo, o outro personagem central se chama Reinaldo, e esse Aldo, em germânico, que é eu conduzo, e Reinaldo, quer dizer, eu conduzo o reino, eu conduzo a coisa, o latim res rei, Reinaldo, e depois, também, ele inventa outros nomes, Joca Ramiro, Ramiro, que é um nome da península ibérica, muito antigo, antiquíssimo, mas que a gente encontra em poemas medievais, por exemplo, espanhóis, o nome de personagens que são cavaleiros, cavaleiros andantes, guerreiros, nobres, aristocratas, que se chamam Ramiro. Então, quer dizer, ele disfarça, como ele dizia assim, com boizinhos e capinzinhos, ele vai disfarçando umas referências muito cultas a grandes epopeias, a grandes poemas dessa tradição, vamos dizer, indo-europeia, mas principalmente europeia, as sagas islandesas e nórdicas, suecas, a cantigas e poemas heróicos da Irlanda, da Inglaterra e da antiga Germânia, mas também a Ilíada e a Odisseia gregas e também a Eneida do Virgílio e depois, já perto de nós, os Lusíadas, do Camões e, por exemplo, em espanhol, ele cantar de miocid, o cid, o grande poema épico espanhol e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Ao mesmo tempo, como ele conhecia muito a coisa da Índia, e aí vem a coisa védica, vem a coisa sânscrita, tem o Mahabharata, tem o Ramayana, aqueles poemas com os deuses hindus e aquelas aventuras de Shiva e de Indra e dos deuses da Índia, que também é uma sociedade indoeuropeia, não é? Mas que, para nós, para mim, pelo menos, é mais impenetrável. E, nesse sentido, a gente tem essa questão, quer dizer, agora, quando a gente começa a ler O Grande Sertão, eu queria propor a vocês se vocês topam fazer isso, para a gente não ficar muito dispersivo, eu organizei algumas referências em umas notas que eu passei para vocês. Eu queria saber se vocês topariam a gente seguindo a estrutura dessas notas como uma espécie de uma introdução geral. E, depois que a gente fizer isso, vocês acharam que vale a pena, nós podemos ler o próprio texto. Vocês acham que dá pé fazer isso? Acho que sim, Hansen. Acho que pode fazer. Agora, todo mundo tem essas notas, eu espero. Tem, né? Eu enviei ontem. O texto, ele tem, basicamente, uma estrutura dramática. O texto, ele coincide o presente da leitura, quando nós lemos O Grande Sertão, o presente aqui e agora da nossa leitura, coincide com o presente da fala do Riobaldo, que é o narrador do Grande Sertão. Então, quer dizer, o Rosa escolhe esse modo dramático, que é o diálogo, que é dramático, o gênero dramático, que é o diálogo desse sertanejo, o Riobaldo, com um doutor, que ele chama de doutor, que vem do litoral e o visita junto à margem do Rio São Francisco. O Riobaldo está velho, ele já está muito velho, e o Riobaldo, ele conta para o doutor a sua vida de moço, de menino, depois de moço e depois de homem, adulto, que ele passou no interior do Grande Sertão. Agora, o doutor faz questões para o Riobaldo e as questões só aparecem como resposta deles. Quer dizer, o doutor nunca fala, a gente nunca ouve nem lê a fala do doutor. A gente percebe que o doutor falou porque o Riobaldo responde. Então, por exemplo, o Riobaldo diz, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem e não. Então, é como se o doutor tivesse perguntado, escuta, esses tiros que eu escutei quando eu estava chegando aqui, eles foram de luta, alguma briga, alguma guerra? E o Riobaldo, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem e não. E ele explica. Então, quer dizer, a gente encontra sempre essa estrutura. Ele fala como uma resposta, o Riobaldo, a uma questão que foi feita pelo doutor. O doutor está sempre em silêncio. E nós, efetivamente, como leitores, nós ocupamos o lugar simbólico do doutor enquanto nós lemos. É como se a gente estivesse conversando pessoalmente com o Riobaldo. Ele vai respondendo para nós. É claro isso? Sim, gente? Bom. Agora, ele é autor da narração sobre o passado em que ele é personagem. Então, ele é o Jagunço Reobaldo. Então, desde cara, nós temos dois Reobaldos. O Reobaldo velho, que agora conversa com o doutor no presente da nossa leitura, e o Reobaldo da própria memória do Reobaldo velho, um Reobaldo moço, que foi o Jagunço Reobaldo. Agora, o tempo das histórias que ele, Reobaldo, narra é a segunda metade e o final do século XIX. É o Brasil, ainda que deve ter elementos do segundo reinado e principalmente da Primeira República, que é a referência histórica do Rosa dessas grandes famílias de grandes proprietários latifundiares, principalmente criadores de gado, mas também gente da lavoura, que no século XIX se armaram com exércitos de capiaus, jagunços, e lutaram muito uns com os outros no interior do Brasil, principalmente nessas regiões do Brasil Central e do Brasil Nordeste. Agora, então, nesse sentido, esse tempo da ação que ele narra é o século XIX. Agora, a gente tem alguns eixos temáticos, quer dizer, quando ele fala com o doutor, a gente teria, eu proporia para vocês um primeiro eixo de sentido, de organização do discurso, que é lírico, lírico e dramático. aqui aparece um tema que é recorrente na fala dele, que é a tópica do amor, quer dizer, um amor físico, sexo, direto, e um amor mais espiritualizado, um amor que retoma outras coisas de uma tradição. Então, a gente encontra desde cedo a referência na fala do Robaldo a várias mulheres do povo que ele conheceu e com que ele esteve desde moço. Depois tem, por exemplo, uma turca, uma árabe, o pai dela era um mercador árabe, que é a Rosa Ward. Esse Ward deve ser o sírio-libanês Ward, com W, ou Ward, mas ele transforma como se ela fosse uma Rosa Ward numa Rosa Eduarda e uma Rosa Uarda. Quer dizer, o caboclo transforma o árabe em Uarda, Rosa Uarda. Tem uma outra que é em Oriná, que ele sempre acrescenta o apóstolo Puta e Bela. Em Oriná, Puta e Bela. Essa daí, ela trabalha num bordel do sertão e ela recebe os vaqueiros, ela recebe os bandoleiros, ela recebe os jagunços. Em Oriná, Puta e Bela, aí uma mulher que ele conheceu e que é a esposa dele no presente, que é a Otacília. Veja, esse nome é o nome germânico, é o nome da cultura germânica. Otacília, Otto. Otacília, que ele diz, o amor de prata dele, com que ele está casado. E tem o Reinaldo, que era homem e que disse a ele que o nome real dele era Diadorim. E aí tem várias referências nesse nome Diá, se vocês quiserem, é uma abreviatura de Diabo. E Dorim, é popular, é a pequena dor, a dorzinha, dorzinha, dorim, Diá, Dorim, um Diabo com dorzinha, ou a dorzinha do Diabo, e outras coisas também. Tem um diminutivo também de Dionora, Dianora, o nome de mulher, Dionora, Dianora, né? E que ele diz que é o amor de ouro dele. Então, quer dizer, nós temos também, desde o início, essa referência a várias espécies de amor, quer dizer, um amor sexual por várias espécies de mulheres sertanejas, um amor que é dele como homem casado pela esposa dele, que é Otacília, que ele chama de amor de prata, e o amor dele que só existe na memória por alguém que foi um homem chamado Reinaldo, e por alguém que foi esse Reinaldo chamado de Adorim, que ele vai contar para nós o que aconteceu com o de Adorim, e que é o seu amor de ouro. Então, essa referência também sempre feita a relação dele, homem, e do corpo dele com as mulheres do sertão. Essa, a gente quer dizer que é lírico dramático, porque ao mesmo tempo trata de um tema lírico, que é o tema do amor, mas ao mesmo tempo é o tema do amor contado pelo narrador em primeira pessoa, no diálogo que ele tem com o doutor, então é dramático, então é um tema lírico dramático, a gente tem que pensar, ele não é só lírico, ele tem a perspectiva do personagem que narra, né? Agora, tem a tópica da metafísica, o tempo todo, a questão do bem e a questão do mal, e a questão de uma luta entre Deus e o diabo, quer dizer, Deus, quando vier ao sertão, que vem armado, ele diz, e o diabo, que não é, mas finge de ser, e o diabo que está, como no que ele chama, as tortas raças de pedra, ou o diabo que está nas mínimas coisas, por exemplo, ele tem um tanque de barba-timão, a madeira, de barba-timão, a planta, que a gente põe na água, e o suco que sai dela na água é usado para curtir couro, amaciar couro de vaca para deixar curtido, e ele fala da faquinha, a faquinha que tinha um cabo de osso e a lâmina de aço, a faquinha dele, ela caiu no tanque de barba-timão, e o barba-timão eliminou o aço, ele simplesmente dissolveu o aço e sobrou só o cabo de osso, e ele diz assim, então, que isso é próprio do diabo, quer dizer, ele não é, mas ele está misturado em tudo, que há definição também cristã do mal, quer dizer, o diabo não é um ser em si, o mal não existe em si, mas o mal existe como falta de bem, então, quer dizer, o diabo como um ser negativo da negatividade e da negação, tudo que é não se associa ao diabo, mas o diabo também, no sentido grego, do daimon, quer dizer, aquele pequeno espírito que acompanha o ser de cada coisa, e os daimonim, quer dizer, os diabinhos que estão em toda parte. Agora, o robado como um personagem popular, ele também envolve no que ele conta as religiões afro-brasileiras, então, o diabo também é o Exu, o Exu Tranca Rua, o Exu Caveira, o Exu de Cemitério, o Exu da Macumba, da Magia Negra, tá, tá, tá. E junto com isso, tem o diabo cristão, as referências africanas, e provavelmente tem até as coisas do Anhangá, Tupi, e do, de, de seres, de culturas indígenas que o Rosa mistura nele. Mas essa tópica da metafísica, ela é, quase, é dominante no texto, o ser e o não ser, a vida e a morte, o bem e o mal, a afirmação e a negação e referindo sempre de modo platônico. Quer dizer, ele cita o tempo todo o Platão e o tempo todo ele cita o Plotino, as enedas do Plotino. Então, ele põe na boca do Reubaldo textos gregos que ele cita e transforma o Plotino grego numa espécie de metafísica sertaneja. A gente lê o Reubaldo falando de uma faquinha de cabo de osso que caiu no, na barrica de barba timão e que foi comida pelo barba timão e, na verdade, a gente está numa discussão metafísica sobre o mal. Quer dizer, o mal tem um ser em si ou o mal é falta de bem, como diz o cristianismo. E aí vem toda essa discurseira e a questão moral também associada ao mal. E aí, uma terceira coisa que é épica que é a tópica da guerra. Quer dizer, o Grande Sertão é habitado por bandos de coronéis latifundiários que lutam. Agora, o Reubaldo conta isso em quatro tempos. Então, tem assim, a primeira quando um personagem que vem do rio, que vai do litoral para o sertão, o José Rabelo do Adro Antunes, ele se chama José Rabelo do Adro Antunes, e que no sertão vira Zé Bebelo. José Rabelo, Zé Bebelo. e contra o Joca Ramiro. Quer dizer, dois grandes chefões sertanejos em luta. E tem aí, junto, nesses grupos dos dois, os chefes Medeiro Vaz, o Titão Passos, o João Guagná, o Hermógenes e o Ricardão. E o Reubaldo, como um raso jagunço atirador, ele entra para esse bando do Zé Bebelo, e o Reinaldo, que é justamente alguém que ele conheceu menino, quer dizer, quando eles atravessam o Rio de Janeiro. Agora, existe ainda, depois, o julgamento de Zé Bebelo, quando o Zé Bebelo é exilado e o bando vai para Goiás. Depois, existe outro tema ainda, da traição do Hermógenes e do Ricardão, que matam o Joca Ramiro. E depois, um segundo tempo, quando o Medeiro Vaz, que era só um subchefe, assume a chefia do bando. e o Reubaldo e o de Adorim, que é o Reinaldo de Adorim, ficam juntos, subordinados ao Medeiro Vaz e vão caçar o Hermógenes e o Ricardão, porque o Hermógenes e o Ricardão, que eram amigos deles, eles traíram, quando eles assassinaram o Joca Ramiro. E o Joca Ramiro era pai do Reinaldo, era pai do de Adorim. Então, é preciso, então, vingar a morte, que é também essa lei do sertão, quer dizer, a gente lava a nossa honra com sangue. Só o sangue pode lavar a nossa honra. Mas, evidentemente, que quando eu mato o malfeitor que fez mal para a minha família, a família dele também vai querer se vingar de mim, o que é a lei do sertão. Então, quer dizer, a vingança é infinita e a guerra é o estado contínuo dessa sociedade. Agora, o Hermógenes tem uma fazenda onde está a mulher dele. Então, a ideia do bando, vocês se lembram, é atravessar o sertão para ir prender a mulher do Hermógenes para obrigá-la a se render. Agora, para chegar lá, eles têm que passar o liso. O liso é o nome que se dá a uma região deserta. e aqui eles têm que atravessar o liso do sussuarão, o liso da onsona, sussuarana, o liso do sussuarão. Mas o liso do sussuarão, como ele diz, é o raso pior avente, o lugar mais plano e mais raso e mais vazio e mais deserto que há. A temperatura ali chega a 50 graus. os pássaros que tentam atravessar o liso voando, de repente, eles caem no meio do ar, sufocados por falta de ar e morrem. Não tem água e é muito quente, é quente, é quente e quem entra ali morre, com certeza. Então, eles vão tentar e o Medeiro Vaz não consegue. O Medeiro Vaz morre e o Zé Bebelo, que era inimigo do bando, que estava exilado, o Zé Bebelo volta. E aqui o Zé Bebelo e agora junto com ele o Reubaldo e o amigão dele, o Diadorim, que é filho do Joca Ramiro, vão de novo caçar os bandidos traidores, o Hermógenes e o Ricardão. Agora, ele, Reubaldo, acredita que ele não tem forças para isso. Então, ele decide fazer um pacto com o diabo. Aqui vem o motivo o Faustico, vocês conhecem também. Desculpe, estou falando muito. Vocês conhecem? Está ótimo. Está ótimo. Ok. há um grande escritor inglês do século XV, do final, no século XVI, comecinho do século XVI, que é o Christopher Marlowe. E o Marlowe, ele escreveu uma peça de teatro que é The Tragical History of Dr. Faustus, quer dizer, a trágica história do Dr. Fausto. Nessa história, ele refere um homem velho alemão que pratica alquimia, que é essa magia que tenta transformar metais vulgares, como chumbo ou ferro, em ouro. E ele pratica alquimia, mas como ele quer, sabe que ele é mortal, que a vida dele é breve, qualquer vida humana é breve, não dá tempo para fazer nada. Quando a gente começa a pensar nas coisas de maneira correta, a gente já está velho e vai morrer. Então, o que ele faz? Ele invoca o diabo, o diabo vem, e ele, então, tira sangue da própria veia e assina com o diabo um termo de compromisso. Ele vende a alma para o diabo e, em troca, o diabo fornece para ele o conhecimento, mas o diabo sabe que um dia o Christopher, o Fausto, desculpe, o Fausto, ele vai morrer e o diabo vai levar a alma dele. Agora, quando ele assina o pacto, ele fica conhecendo tudo, ele entra nos arcanos, ele entra nos mistérios do universo e ele pode, inclusive, fazer, invocar a alma de belíssimas mulheres e até tem uma transa com elas. Então, vem a Semiramis da Babilônia, vem a Cleópatra do Egito e várias outras famosas, cortesãs famosas, com quem ele tem sexo, amor e, ao mesmo tempo, ele tem o grande conhecimento. Mas chega o dia, evidentemente, o diabo eterno, ele é só mortal, em que ele vai morrer. Então, Lúcifer vem e leva a alma dele para as profundas do inferno. Agora, vocês sabem que no século, no fim do 18, começo do 19, o Wolfgang, o Goethe, o alemão, o Goethe escreveu também o doutor Fausto, retomando Marlow. E o Goethe, a moda romântica, discutiu também essa questão, quer dizer, o limite do conhecimento humano frente ao conhecimento divino e o conhecimento demoníaco. E o que acontece quando um homem decide fazer o pacto com o diabo para ter o conhecimento? Então, quando o Rosa escreve O Grande Sertão Veredas, ele está citando o tempo todo o Fausto do Goethe e o Fausto do Marlow no romance. E aqui também tem essa questão, quer dizer, o Robaldo sabe que o Hermógenes tem pacto com o diabo e ele sabe também que o Hermógenes vai ser extremamente difícil vencê-lo. Não é à toa que o Rosa usa justamente esse nome para ele. Veja, Hermes. Hermes é o Mercúrio, né? E o Hermes grego é justamente esse ser, esse Deus que o tempo todo é o Deus do movimento e o Deus da velocidade e o Deus da passagem. Ele tem aquele caduceu e ele desce com as asinhas que ele tem no elmo dele e nas costas, ele desce, ele vai ao Hades, ao Reino dos Mortos, ele entra lá e ele sai voando e volta para o Olimpo e ele é o Deus da mensagem e ele é o Deus da linguagem. Então, ele é o Mercúrio, Hermes, né? E daí, ele é mercurial, ele tem contato com tudo, ele sabe tudo. Hermógenes, genés, quer dizer, gerado por Hermes, Hermógenes, quer dizer, o Hermógenes é filho do Deus Hermes e por isso ele tem esse poder demoníaco do Hermes de ir aos infernos, voltar e fazer as maldades todas deles. Então, a ideia que tem no Grande Sertão é que o Hermógenes é pactário, ele fez o pacto com o diabo, ele vendeu a alma para o diabo e por isso ele é invencível. Então, para vencê-lo tem esse tema, o Riobaldo, ele vai fazer o pacto com o diabo nas veredas mortas. O lugar também tem esse nome muito sugestivo, quer dizer, veredas mortas, um lugar de árvores secas onde à noite tem o som do caboré, o som também de corujas, voam morcegos, tem toda essa ambientação sinistra, fúnebre associada à morte e ao diabo, e ele vai lá para fazer o pacto com o Satanás dos meus infernos. E ele vende a alma para o diabo ali. Mas o diabo não aparece, ele chama, 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 fica tudo em silêncio e ele acredita que o próprio silêncio foi a resposta do diabo para ele. Então, ele faz o pacto nas veredas mortas e aí ele vira chefe do bando e aí e ele, Riobaldo, junto com o Diadorim, vão dar combate ao Hermógenes e ao Ricardão. Agora, eles vão, no final do texto, chegar num lugar na Bahia que é o Paredão e que é uma vila e que tem uma subida e ele, Riobaldo, fica num sobrado, no segundo andar do sobrado, onde ele, com o rifle, da carabina dele, ele atira, ele mata os jagunços do Hermógeno. E, de repente, o Diadorim, que é o amigo e amor dele, ele tem uma relação totalmente ambígua com o Diadorim, o livro tem muitos traços de homossexualismo e, ao mesmo tempo, não é homossexual. Quando a gente descobre a verdadeira personalidade do Diadorim só no fim, quando o Diadorim morre, ele também faz, na rua do Paredão, o duelo entre ambos. Quer dizer, o filho do assassinado vai lutar, o filho do Jó Carramírio vai lutar com o assassino do pai, Hermógeno. E ele roubaram do alto do sobrado, ele vê a luta dos dois. Mas ele tem, ele quer intervir a Judá, mas ele tem um ataque epilético. E, nesse ataque epilético, ele perde os sentidos. E, quando ele acorda, os dois estão mortos. Quer dizer, Diadorim matou Hermógeno com a peixeira, mas o Hermógeno também matou o Diadorim. Então, quando eles forem lavar o corpo do Diadorim para enterrá-lo, a mulher do Hermógeno, que está prisioneira, que lavou o corpo, ela vai revelar quem é Diadorim. Então, vocês têm aqui, quer dizer, essas quatro grandes articulações do texto, em que Zé Bebelo luta contra Joca Ramiro e o Reobaldo é só uma espécie de jagunço, como ele diz, um raso jagunço cachorrando pelo sertão. Quer dizer, ele usa a ideia de soldado raso, mas um raso jagunço, quer dizer, um jagunço que é como um soldado raso, capanga, cachorrando, o que faz os cachorros, a matilha, eles caçam uma caça qualquer, latindo, correndo atrás e cachorrando pelo sertão. Quer dizer, ele não é, ele não usa ninguém como capanga, essa primeira parte. Porque é que ele é moço, né? O pai dele, que é o Celorico Mendes, que ele pensava que era padrinho, na verdade, é o pai dele, ele vive na fazenda do Celorico Mendes e ele está com 17 anos. Agora, o Celorico mandou, quando ele era menino, estudar no Curralinho, no lugar de Minas, né? E ali ele aprendeu a tabuada, ele aprendeu as operações, ele aprendeu a ler e escrever, ele aprendeu história pátria, ele aprendeu geografia, ele aprendeu que um menino no século XIX aprendia com um tutor numa escola. Quer dizer, então ele teve uma educação esmerada que um menino podia ter. Agora, ele está com 17, 18 anos quando passa na fazenda do pai dele, do Celorico, o bando do Joca Ramiro. E ele, então, fica fascinado por aqueles jagunços todos, a cavalo, aquele barulho, as armas. e entre nesse bando está o Diadorim que ele tinha conhecido quando ele era menino. E ele, então, decide entrar para o bando. Então, ele abandona a fazenda do Celorico quando ele tem 17, 18 anos e vai para o bando como um raso jagunço. Ele é só mais um, mais um bandido, mais um capanga para matar o bando do Joca Ramiro. E aí tem os chefes Omedeiro Vaz, que ele descreve, o chefe Titão Passos, o João Guagná e os dois, o Hermógenes, que é medonhoso bronco, como ele diz. Enormonho medonhoso bronco. Quer dizer, enorme com o onho que o Rosa também fala do sapo e do saponho, que é um sapo meio diabólico, demoníaco, que é grandão, feio. Então, ele é enormonho. Esse aumentativo que ele já põe no enorme, que é um enorme que tem o onho. E enormonho medonhoso. Quer dizer, é medonho, mas ele acrescenta o oso, que é um aumentativo. Enormonho medonhoso bronco. Bronco, quer dizer, estúpido, cruel, violento, burro. Imagina um Bolsonaro assim, sertanejo. E aí diz assim, enormonho medonhoso bronco, e aí ele diz, todo vindo, saindo de brejos e cachoeiras. Quer dizer, o Hermógenes não tem forma. E nesse sentido, na feiura dele, e na violência dele, ele se aproxima do mal. Porque o mal, cristalmente, é não ser. Platonicamente, o mal já é falta de ser. Então, aí vem a metafísica também associada ao medonhoso, enormonho bronco, que é o diabo, que é o não ser. E aí as religiões africanas, que tem o Exu, o Rosa mistura tudo. Agora, isso na primeira parte. Agora, eles vão lutar com contra o outro bando. Eles decidem excluir o Zé Bebelo. Ele é banido para Goiás. E... até morreu o Jó Carramiro, assassinado pelo Hermógenes. Aí vem essa segunda parte. O Medeiro Vaz e o Reobaldo e o Diadorim vão lutar contra o Hermógenes e o Ricardão. Quer dizer, o Hermógenes e o Ricardão, desde cedo, eles viram, assim, o elemento oposto. Os chefes dos bandos contra os quais luta o Reobaldo. Agora, o Reobaldo sempre perto desse rapaz bonito, branco, elegante, fino. quando ele aparece, tem sempre flores e passarinhos. O Reinaldo, que é o que conduz a coisa, o rei das coisas, Reinaldo, esse Alfin, em germânico, é o condutor. Reinaldo, o que conduz a res, o que conduz a coisa. Reinaldo, e que diz para ele o meu nome mesmo é Diadorim. No fim, a gente vai perceber que Diadorim é o diminutivo de Deodorina, que é um nome também que foi muito comum no fim do século XIX, em homenagem, provavelmente, ao Marechal Deodoro, um Deodoro, que teve um Deodoro da Fonseca. De Deodoro, a gente forma Deodorina, né? E Deodoro, em grego, significa o presente do Deus. Deodoron, Doron, presente, Deo, Deodoro, o presente do Deus. Deodorina é o feminino daquilo que é o presente de um Deus. Agora, é o presente do Deus entregue ao Riobaldo. E aí, ainda, o Riobaldo e Dia Dorin. Dia Dorin é Dia Luz e Dorzinha Dorin, mas também é o Diabo e a Dorzinha, ele é ambíguo, totalmente ambíguo, e a morte dele. Então, quer dizer, tem uma cronologia da vida do Riobaldo que o romance também. Eu pus assim, não sei se vale a pena, tudo bem, tem esse papo, tá assim. Aos 14 anos, o Riobaldo encontra o menino e ele escreve esse menino com letra maiúscula, entificando, personificando a infância. Então, aos 14, o Riobaldo encontra o menino e eles fazem a travessia do Rio de Janeiro. Há um rio que é o de Janeiro. Eles atravessam o de Janeiro e vão até a outra margem. Quando eles estão sentados ali num toco de pau, aparece um mulato e o mulato faz alusões sexuais aos dois, dizendo que eles estavam fazendo alguma sacanagem sozinhos no meio do mato. Então, o Riobaldo conta que o de Adorim fez pro mulato um gesto assim, muito feminino e um gesto de conivência, convidando o mulato pra ele, o mulato, fazer o que ele queria com os dois. E que, quando o mulato se aproximou dele, o de Adorim saca a quissé, que é a faca, a faquinha pontuda, muito afiada, ele saca a quissé e enfia na coxa do mulato inteira. O sangue espirra, escorre, o mulato fica assustado e foge. E foge. E aí, o Riobaldo aprende a primeira lição, que é a seguinte, o val do mundo é a coragem. Quer dizer, o val, onde esse rio dá val? Quer dizer, eu vou atravessar um rio e eu tenho que pisar na água e eu não sei onde tem um buraco, onde eu morro afogado, onde que dá passagem. E ele aprende isso. o val do mundo é a coragem. Quer dizer, o mundo é como um rio fundo e desconhecido que nós temos que atravessar, mas o val do mundo é a coragem. Quer dizer, a gente tem que atravessar o mundo com coragem. Ele aprende isso com o Diadorim. E, agora, ele está sempre dizendo que Diadorim é minha neblina. Quer dizer, Diadorim é algo que cobre a mente dele. Diadorim é algo que ele não vê, é algo obscuro, é algo secreto, enevoado, e, ao mesmo tempo, a minha neblina. Diadorim é o meu mistério, Diadorim é o meu segredo. e ele continua segredo até o fim do romance. E, nesse sentido, tem essa primeira referência pelo episódio do mulato e pela referência do tempo como um rio que nós temos que atravessar e já uma grande virtude sertaneja e uma grande virtude do herói sertanejo, mas também do herói épico. Todo herói é assim, né? O Ulisses, o Aquiles, o Enéas, o Heitor, todos eles são homens de coragem. O Vasco da Gama, no Camões, todos eles têm que ter coragem. E, nesse sentido, o Rosa está citando um esquema, um modelo da tradição épica, quer dizer, na epopeia, o herói é herói porque, antes de tudo, ele tem essa grande qualidade que é típica das três funções indoeuropeias. Vocês se lembram? Aquele francês que é o Georges de Mesil, ele tem belíssimos textos sobre a épica índio-europeia. Então, ele estudou o Mahabharata, ele estudou a Ilíada, ele estudou os cantos celtas da Irlanda, onde tem um herói chamado Cuxulain. Ele estudou também textos bretões ingleses, antes da ver o inglês, e ele estudou também textos germânicos, e ele estudou também as EDA, os cantos do norte da Europa, do mundo nórdico, onde hoje é a Suécia, a Dinamarca, e as coisas das estepes, as coisas eslavas. E nesse grande mundo indo-europeu, que vem da Índia até a Irlanda, ele descobriu justamente as três funções, que define três tipos de homem. Tem o homem do poder, que é sempre o rex, o rei, que é a cabeça, o comandante, o dono. Tem também o homem do saber, que é o sacerdote, que é o mago, que é o druida, que é o arúspis, que vê o fígado das aves, que é o feiticeiro, que é o mago, que é o merlin, que é sempre o homem que está em contato com os deuses. E tem ainda o homem da força, que é o guerreiro. Então, quer dizer, esses três tipos de homens, segundo Jorge de Mesil, eles caracterizam as sociedades indo-europeias, porque há outras, por exemplo, vocês têm a sociedade oriental tibetana, chinesa, japonesa, todo o mundo islâmico, árabe, toda a África negra, que não tem nada a ver com isso. E tem as culturas da América do Norte, da América Central, da América do Sul, que a gente chama índios, também que não tem nada a ver com isso. Mas nesse núcleo indo-europeu, que deu origem justamente à Europa moderna, e por isso deu origem também à América, de que nós fazemos parte, a nossa língua portuguesa é uma língua indo-europeia, vindo do latim, e o latim, e o grego, o celta, e o sânscrito, e o germânico, e o eslavo, são as grandes troncos indo-europeus. Nessa cultura indo-europeia, o de Merzi mostrou justamente isso, que a gente tem essas três grandes articulações, que define três tipos de homem, quer dizer, o homem do poder, o homem do saber e o homem da força, quer dizer, o homem que detém o poder, que é o chefe, o dux, o rex, o rei, que o homem da força, que é o miles, que é o militar, e que é o guerreiro, e ainda o homem do saber, que é o saquerdos, que é o sacerdote, e que tem contato com o fundo, com os daimon, com os demônios, e ao mesmo tempo com o éter, com o júpiter, o pai dos deuses, com Zeus, com toda a mitologia, e que no cristianismo vira Deus e o diabo, nesse sentido. Então, a gente também tem essas três articulações, quer dizer, no Grande Sertão. Agora, o roubaldo ainda conta com uma outra articulação da vida dele, da cronologia dele, que ele viveu a infância e a adolescência dele na fazenda São Gregório, que pertencia ao padrinho Celorico Mendes, o padrinho que hospedava a mãe dele e ele, chamado Celorico Mendes. Ele vai descobrir depois que o Celorico evidentemente é o pai dele, que o Celorico era amante da mãe dele, que a mãe dele vivia como uma concubina, ela não era casada, mas ela vivia com o Celorico e que ele é efetivamente filho do Celorico Mendes. E, nesse sentido, o Celorico fez com que ele estudasse as primeiras letras com o mestre Lucas no curralinho e, por isso, ele, Reobaldo, ele já difere dos outros jagunços porque ele não é analfabeto. Ele sabe ler e escrever, ele aprendeu as operações aritméticas, ele aprendeu um pouco de latim, ele aprendeu os rudimentos de história pátria, ele aprendeu geografia, ele aprendeu, vamos dizer assim, o que um menino no século XIX aprendia com o mestre em escola, correspondente a isso que hoje, na nossa educação, a gente chama escola primária e ainda até uma metade de um ginásio, o primeiro ciclo da escola secundária, até uns 13 anos, por aí. Agora, ele se constitui assim, agora, um dia, justamente, esse elemento C, ele foge da fazenda São Gregório quando chega o bando do Bebelo na fazenda e eles estão em luta, é um bando de jagunços e entre eles está o Diadorim que ele conheceu quando ele era menino. Ele, então, fica tentado a ir embora, então, ele abandona a fazenda e ele se transforma no bando em professor do Zé Bebelo. o Zé Bebelo que é o chefão e se chama José Rebelo Adro Antunes, José Rebelo é alguém que vem do Rio de Janeiro, é alguém do litoral que foi parar no Brasil Central e virou chefe de jagunços, mas ele é analfabeto, ele é ignorantão, e, então, ele pede ao Reobaldo que o ensine e o Reobaldo vai ser justamente professor dele no bando. Ele é fazendeiro, ele também é político e ele pretende o que ele quer, o Zé Bebelo? Levar a lei do Estado para o sertão, ou seja, no sertão não há lei, né? E ele quer levar a lei do litoral para o interior. Essa lei ainda deve ser a lei do segundo reinado, a lei do império e, daqui a pouco, a primeira república, mas ele quer levar essa lei para o interior, para pôr a lei e a ordem. O projeto dele é fundar Brasília. Percebem? Brasília, vocês não acham que é a civilização? Brasília é a lei e a ordem. Não é isso? Mais que nunca, né? Agora, numa quarta articulação, o Reubaldo abandona o Zé Bebelo, ele reencontra o menino Reinaldo e já passaram 15 ou 20 anos da travessia do Rio de Janeiro, quer dizer, ele já está ou com 20, 29 anos, por aí, ou ele já está com uns 30. ele entra, depois de abandonar o Zé Bebelo, ele entra para o bando rival, ele entra para o bando do Joca Ramiro, que é o pai do Reinaldo, que é o nome secreto, que o Diadorim diz para ele, olha, o meu nome é Diadorim, mas o meu nome mesmo é Reinaldo. E eles passam a lutar contra o bando do Zé Bebelo. Quer dizer, ele entrou para a jagunçagem com o Zé Bebelo, agora ele vira casaca, ele entra para o bando rival, porque no bando rival, que é do Joca Ramiro, está justamente Diadorim, que ele conheceu quando era menino. As representações do Diadorim são sempre luminosas, né? O Rosa sempre faz descrições cheias de luz e há muita referência também a flores e também referências a pássaros que voam. O Diadorim é um ser etéreo, mas também muito violento e corajoso, né? Agora, eles conseguem capturar o Zé Bebelo e eles o julgam, é quando eles o expulsam para Goiás. Ele tem que jurar que ele não vai voltar para o sertão e ficar lá em Goiás. Agora, o Hermógio e o Ricardão querem passá-lo na faca, sangrar, mas Joca Ramiro manda banir para Goiás e não fazem nada. Agora, o Hermógio e o Ricardão traem o Joca Ramiro e o matam. E aí é uma nova fase da luta contra o Judas, porque o Guimarães Rosa, o narrador dele, o Robaldo, ele não conta de maneira linear, ele conta de maneira cruzada e recruzada até mais ou menos o meio do livro quando ele lineariza a história. Mas no começo, até a metade, o leitor tem que enfrentar uma coisa confusa, que é propositalmente confusa, porque o Rosa também está figurando um elemento de uma memória involuntária. Quer dizer que nós temos uma memória voluntária, não é verdade? aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente lembra por mera associação. O Rosa cita o tempo todo a Madeleine do Marcel, do Marcel Custe, lembra? Na Procura do Tempo Perdido, quando o Custe conta isso, que ele vai para Combré depois de moço, adulto, e ele deita na cama na casa da avó, onde quando ele era menino, ele fica doente. E ele lembra, então, quando ele vai tomar chá na xícara, ele pega uma bolacha, a Madeleine, e ele molha no chá e põe na boca. E quando ele sente o bolso da bolacha com chá, ele se lembra dele menino deitado naquela cama doente e a avó dele trazendo para ele uma xícara de chá com Madeleine. Quer dizer, o Puste faz essa teoria que todos nós temos a nossa Madeleine. E o Rosa, ele brinca de citar o Puste quando ele faz o roubado dizer até hoje para mim o canto da fogo apagou tem um cheiro de assar peixe. Fazer uma sinestesia magnífica. Quer dizer, quando a gente entra no mato e tem aquela erva que é umas varetas que a gente usa quando a gente é caboclo, a gente tira a folha e faz a varetinha e enfia no peixe para, usa como uma varetinha para assar peixe na brasa. E a planta se chama assar peixe por causa disso. Agora, quando a gente entra no mato, a rolinha fogo apagou está cantando. Agora, ele associa o canto da fogo apagou, da rolinha, ao cheiro das folhas do assar peixe. Ele vai dizer até hoje para mim o canto da fogo apagou tem o cheiro de assar peixe. É como se o Marcel dizendo até hoje para mim o gosto da Madeleine me lembra Combré. Percebe? Então, o Rosa de maneira sertaneja, ele cita o tempo todo e que é também o modo como ele cita as duas memórias com que ele opera no livro. Quer dizer, uma memória intencional em que eu digo vou me lembrar do que eu fiz em 25 de agosto de 1900. aí eu lembro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou tentando lembrar conscientemente, eu vou lembrando por associação e aparece uma memória que é inconsciente, uma memória sobre a qual eu não tenho controle. E essa memória que é interessante porque ela faz relações inesperadas. O Rosa trabalha com as duas. Então, ele faz o Reobaldo contar lembrando conscientemente. Mas, no intervalo das coisas que ele vai contando vão acontecendo coisas em que ele se lembra sem querer. É quase uma memória inconsciente que é a do Pusto, que o Pusto teoriza. Agora, justamente aqui, ele vai dizer que depois que o Hermógio e o Ricardão matam o Jócaro Ramiro, começa essa nova fase da luta contra o Judas, que ele chama de Judas, porque são traidores, o Medeiro Vaz passa a chefiar essa luta e as lutas, várias vezes, eles tentam atravessar o Liso do Sul Soarão para surpreender o Hermógio na fazenda dele, na Bahia, chamada Carinhanha, onde está a mulher dele. Ele vai fazer, então, o pacto. Agora, morre o Medeiro Vaz, eles chamam de volta o Zé Bebelo como chefe do bando. Agora, ele conta isso, como eu disse, de modo descontínuo, até a metade, mais ou menos, do romance. E, nesse sentido, ele está imitando também o tempo todo os narradores da Elíada, da Eneida, do Orlando Furioso, dos Lusíadas, e ele começou a narração em médias reis, ele começa pelo meio. tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Acertei mira em árvore, gosto, desde mal, tá, 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 tá. Então, a gente começa assim, a gente fala, o que é isso? Já começa com tiros e começa já épico, né? Agora, justamente, nas 20 primeiras páginas que eu propus vocês, a gente discutir, justamente acontece isso. Tá dando pé essa fala? Ótimo. Acontece isso, quer dizer, o Robaldi se apresenta ao doutor que o visita no interior, ele conta causos, casos sertanejos, e ele faz digressões. As digressões são de caráter existencial, falando da existência, da vida e do valor das ações, e metafísicas, e sempre falando do bem e do mal. E quando ele fala do bem e do mal, ele tá fundindo a tradição cristã, em que existe Deus e o diabo é definido negativamente como falta de bem, e ele tá referindo também a tradição de uma filosofia grega, que é fundamentalmente platônica, quer dizer, e aí a gente tem o ser e o nada, o ser e o não ser, e sempre fazendo isso. e ele sempre tá referindo a questão do pacto com o diabo, e aqui, quando o Rosa fala do pacto com o diabo, vem o tema fáustico, o tema do doutor Fausto, do Marlow, mas também o tema do doutor Fausto, do Goethe, então a referência é muito culta, só que ele ambienta essa referência culta, Goethe e Marlow no sertão brasileiro, que é um sertanejo agora que faz palco com o diabo, e o Reobaldo nesse sentido é um tipo fáustico, ele é uma espécie de Fausto, mas do mato, um Fausto sertanejo, né? E aqui, depois do prólogo, ele começa a contar pelo item H dessa lista que eu fiz em cima, que eu fiz uma lista de partes do texto que vai até I, né? A, B, C, D, F, G, H, I. Ele começa a contar por H e ele diz assim, passado o porto das onças, tem um fazendol, ficamos lá umas semanas, aí ele lembra Medeiro Vaz, etc, etc. Aí ele passa para o item I, que é a morte do Medeiro Vaz, o retorno do Zé Bebelo ao sertão, e ele volta para o início, ele volta para A, e aí ele conta B, C, D, E, F, até chegar à letra G, em que Medeiro Vaz, chefia a luta contra os traidores. E aqui ele conta uma coisa fundamental na vida dele, que é o encontro dele com o seu amor de prata, que hoje a mulher dele, a esposa dele, ele encontra a Otacília, de novo um nome nórdico, de novo um nome germânico, Otacília, que é o nome de época germânica antiga, né, e dos edas, e da eda prosaica, a gente encontra lá esse nome. Aí ele faz uma digressão, ele volta ao final do índice I, a morte do Medeiro Vaz, que ele tinha deixado suspenso, e ele continua agora linearmente até o final, onde ocorre o episódio do Paredão. O Paredão é uma cidadezinha, uma vila da Bahia, em que o Diadorinho e o Hermógio se matam e um segredo é revelado. quer dizer, o Diadorinho desce a rua, o Hermógio sobe e ele se engalfinha, um mata o outro, enquanto o Reubaldo tem um ataque epilético no alto do Sobrado, ele vê tudo, mas ele vê impotente, ele tem um ataque epilético e uma convulsão e ele baba, ele diz que babou, e quando ele volta a si, os dois estão mortos, o Hermógio matou o Diadorinho que matou o Hermógenos. Aí, então, quando a mulher do Hermógenos decide lavar os corpos para enterrá-los, vai enterrar o Diadorinho e a mulher do Hermógenos diz, adeus Dada, pobrezinha, descobre que é o corpo de uma mulher, o Diadorinho. E é nesse momento que o Reubaldo se desespera radicalmente e ele diz, nesse momento também, aposentei o Jagunso Reubaldo. Ele deixa de ser Jagunso e fica andando, buscando alguma paz, porque ele diz que ele perdeu o amor de ouro, que estava tão perto dele e que nunca se revelou que ele só intuía. Então, quer dizer, a ideia também que ele vai passar para nós, leitores, é a ideia de que, tendo feito o pacto com o diabo, ele obteve o poder, mas que o poder o deixou cego para aquilo que era o mais evidente e que o poder causou esse não saber e esse não saber significou a perda daquilo que era o mais fundamental para ele, que era o amor. Ele sempre amou o Reinaldo e ele amava de modo culpado, supondo que ele, sendo macho, ele estava amando um homem, que esse amor homossexual seria algo impossível no sertão, mas ele sempre amou de modo culpado e, efetivamente, ele estava amando a mulher escondida nas formas do falso, ainda aí ele fala das formas do falso, quer dizer, de Adorim era segredo, era mistério, era ocultamento. E aí vem de novo o tema platônico da aparência, quer dizer, aparência e essência e o modo como o ser se revela para nós de várias maneiras. Tom legetai polakos, como diz lá o Platão, quer dizer, o ser se revela de vários modos, mas ele se revela muitas vezes ocultamente. E o que aconteceu foi isso. E é por isso que o Robaldo diz, o Tassilha é meu amor de prata, de Adorim foi meu amor de ouro, mas ele só sabe que foi o amor porque ele perdeu, de Adorim morreu. Então, nesse sentido, tem esse elemento trágico. E quando esse segredo é revelado, que de Adorim era a deodorina, ele vai depois procurar, né, numa igreja no norte, na pia batismal da igreja, ele vai encontrar um livro de registro onde tem lá o nome da Maria Deodorina Betancur da Fé Marins. Maria Deodorina Deodorina de Adorim. Maria Deodorina Betancur da Fé Marins, Inns, de Adorim, que é o registro de nascimento da Deodorina que foi o Deodorina. E que ele, o tempo todo, ele acreditou que era um homem e que ele amou perdidamente, mas sempre de maneira oculta, porque um jagunço macho não pode amar um outro jagunço macho. É a lei do sertão que não. Homem gosta de mulher e mulher gosta de homem, ponto. E, na verdade, foi o jogo que o diabo fez com ele. Ele fez o pacto para obter o poder, mas ele não soube que aquilo que era o mais importante estava oculto, perto dele, e ele não soube ver. Ele só viu depois que ele perdeu. Então, o livro também tem toda essa dimensão, a gente podia dizer, trágica e também triste de alguém que conta a partir da perda. e de uma perda que é irrecuperável. E alguém que, ao contar, também se culpa por ter sido cego e por ter sido enganado pelas aparências. E aí, justamente, ele diz assim, quando ele descobre que Diadori era mulher, ele diz assim, desapiei o jagunço roubaldo. Ou seja, eu saí do cavalo, desapiei o jagunço roubaldo, e ele se torna o narrador. É quando ele deixa de ser jagunço que ele vira o narrador que conta a sua própria história. Agora, aqui a gente tem as duas grandes articulações que o Rosa utiliza como técnica. Então, ele tem isso que a gente chama o mostrar dramático e o narrar épico. Quer dizer, quando a gente vê no teatro o personagem agindo, os personagens mostram a ação para nós. nós vemos a ação em loco, ao vivo. E quando a gente lê um texto narrativo, o narrador ou o personagem conta para nós a ação. Então, os teóricos da literatura, vocês se lembram, eles fazem essa distinção. O mostrar dramático e o contar épico. Epos, em grego, é narrar, narração. Épico é aquilo que é narrado. Então, é assim, o ele mistura o mostrar dramático e o narrar épico para constituir o presente da enunciação do Robaldo, quer dizer, esse presente que corresponde ao momento que nós estamos lendo, com elementos dos dois. Então, quer dizer, esse tempo da encenação dramática do texto, ele coincide com o tempo da nossa leitura. o tempo todo está encontrando a ficção do passado do Robaldo na mímese, na imitação escrita da fala dele como comunicação do texto com a gente, leitor. E aí, eu puse assim, no plano dramático da fala, nós encontramos o doutor que está visitando o sertão, que está visitando o Robaldo, que está ali na fazenda do Robaldo, das margens do rio São Francisco, onde o Robaldo é velho e onde o Robaldo está casado com a Altacília e onde o Robaldo conta, o doutor é um destinatário letrado, ele é um homem culto, ele é um letrado, ele não é um analfabeto, mas ele é um homem representante da cultura do litoral, ele está ali no sertão vindo do litoral do Brasil e ele ouve em silêncio a parcialidade da cultura oral, porque a cultura oral é a do Robaldo, o Robaldo conta causos da vida sertaneja, para quem? Para o letrado doutor que vem da cidade, para o sertão, mas nesse caso a cultura letrada do doutor está em silêncio, ela fica ouvindo a cultura oral, ela fica ouvindo a cultura analfabeta, ela fica ouvindo a cultura iletrada tradicional. Agora, no plano da escrita do texto que a gente está lendo, a escrita do Rosa imita e comunica a fala do Robaldo e nesse plano a gente encontra justamente o leitor e nós leitores nós ocupamos a posição do doutor, a gente também está em silêncio lendo e o Robaldo fica conversando com a gente, a gente ocupa a posição do destinatário desse e por isso a gente lê o livro como atos de uma fala que ao mesmo tempo dramática, teatral e ao mesmo tempo ela é épica porque ela conta ações do passado. Então a fala dele é épico-dramática ou dramático-épica e o que acontece ainda? E com isso a gente é obrigado o tempo todo o leitor a fazer uma correlação, uma relação entre a oralidade das coisas que ele conta, por exemplo, toda a cultura sertaneja que é analfabeta, que é iletrada, que não tem nada a ver com a escrita e o mundo da escrita que o Rosa cita no romance dele, quer dizer, ele está citando os regionalistas de 30, ele conhece Zé Lins, ele conhece Graciliano e ele está citando a grande referência que é o Euclides da Cunha, os sertões, mas ele também está citando Bernardo Guimarães e o Zé de Alencar e ele cita também Cláudio Manoel da Costa, o Vila Rica, as minas, o ouro, a diamante do século XVIII e além dessas referências a autores que escreveram no Brasil, ele está citando também a tradição literária ocidental, nada mais, nada menos que isso, mas também a tradição literária oriental, tem lá a Índia, tem coisas persas, tem coisas árabes, coisas que eu não conheço porque eu não tenho acesso a essas línguas, né? E com isso ele vai na presença dramática da conversa dele com o leitor, ele vai ao mesmo tempo expondo a sua parcialidade sertaneja, porque ele é só um sertanejo falando e indiretamente ele vai contando coisas, coisas épicas, coisas heróicas, coisas de lutas, de guerras, do seu passado, preenchendo a vida do Jaguço Robaldo. Por isso eu disse que, escrevi aqui, que ele é simultaneamente ator na encenação dialógica e autor da história narrada, quer dizer, ele é um personagem, ele age, ele é um ator, mas ao mesmo tempo como ator, ele é autor, um ator-autor da sua própria história que ele comunica ao leitor. Então, quer dizer, a constituição dele por meio dos dois procedimentos retórico-poéticos, a constituição do Robaldo de modo dramático em que ele fala com alguém e a constituição dele com o modo épico em que ele conta alguma coisa passada, épico-dramático, tem justamente funcionar como uma relação dele com o visitante. Quer dizer, ele faz uma avaliação como ator da própria história que ele conta como narrador para o personagem que o visita, para o doutor. E quer dizer, então, o ponto de vista do autor Guimarães Rosa aparece nos dois procedimentos de constituição do personagem Robaldo, quer dizer, um elemento dramático e um elemento épico, um elemento teatral e um elemento narrativo. Os dois se fundem produzindo esses dois Robaldos. no presente da leitura em que o Robaldo é ator e ele comenta a impossibilidade de contar, ele é caracterizado como velho, ele é um velho, ele é fazendeiro, ele é proprietário, ele é crente em Deus, ele teme o diabo, ele é supersticioso, ele é ingênuo, ele é astuto, ele é irônico, ele declara que ele costuma rezar muito, ele é dado a rezar, ele é casado com o amor de prata da vida dele, que é a Otacília, ele está sempre dividido pela culpa, ele tem uma grande culpa e ele o tempo todo denega. Agora, ele tem um grande amigo que é o mestre espiritual dele e que é um espírita, um espírita kardecista, um espírita de Allan Kardec e que é que lhe men, que lhe men parece que é contração de quer, amém, que lhe men, amém, que é um homem religioso, mas um espírita e que ensina para ele que o mundo é um lugar de reencarnação e onde há espíritos de luz e muitos exus que vão reencarna e para ele ter paciência porque provavelmente o que aconteceu com ele foi pagamento de alguma coisa que ele teria feito numa outra encarnação. Aí vem a explicação espírita e com isso Rosa traz um elemento bastante realista, culturalmente falando, que é mostrar justamente essa espécie de Michórdia, que é a cultura brasileira quando se trata de religião, quer dizer, existe o catolicismo, mas o catolicismo mesmo popular ele é uma religião extremamente sincrética porque ele mistura coisas com espíritas, com macumba, com africana, com Allan Kardec e ao mesmo tempo ele é supersticioso, ele reza para a Virgem Maria e ao mesmo tempo para Exu tranca a rua fazendo uma cumba e citando a reencarnação do livro dos espíritos de Allan Kardec e cantando às vezes num culto evangélico, quer dizer, a religião aqui ela é extremamente sincrética e o Rosa nesse sentido ele constitui de maneira muito verossímil um personagem que conta segundo padrões tipicamente brasileiros que constituem um etos, um caráter brasileiro quando se trata de religião. E aqui justamente ele aprendeu que o Kleyman é o mestre espiritual dele, ele conta a matéria sertaneja, mas sempre na tradição desses discursos da chamada brasilidade, quer dizer, nesse sentido o Guimarães Rosa traz mais um elemento que ele encontrou também nas pesquisas, por exemplo, que o Mário de Andrade fez sobre falares populares e a cultura popular. Ele encontra elementos que ele cita a partir do Guimarães, do Graciliano, desculpe, Graciliano Ramos e também do Simão Lopes Neto lá do Gaúcho e também de naturalistas do fim do século XIX e realistas e também de autores românticos na literatura brasileira e ao mesmo tempo ele está fazendo uma espécie de referência contínua a isso que constituiria uma chamada brasilidade. Eu não sei se existe esse etos que essa foi uma grande discussão de sociólogos, antropólogos brasileiros sobre um etos brasileiro, um caráter nacional brasileiro. Existe isso? Algo que nos caracterize como povo, cultura brasileira, povo brasileiro, um caráter nacional brasileiro. E o Grande Sertão justamente evidencia que se a gente for tratar disso, a gente está na mistura, a gente está numa mais absoluta mistura em que não tem unidade nenhuma e que provavelmente a gente vai chegar à conclusão que um etos, um caráter nacional brasileiro é pura mitologia romântica, a gente não tem nenhum caráter. É por isso que o outro lá, quando ele fez o Macunaíma, ele disse que o Macunaíma é o herói da nossa gente, mas que é o herói sem nenhum caráter. A gente lê sem nenhum caráter como imoral, mas o Mário, antes de tudo, o Macunaíma também é isso, imoral, mas o Mário, antes de tudo, não há nada que o caracterize como unidade. O grande mal, Macunaíma, o herói da nossa gente, quer dizer, o herói não tem caráter, ele é uma mistura, ele é totalmente uma mistura. Coisa que na cultura do Brasil, vocês percebem, caracteriza grandes movimentos artísticos, o tropicalismo, o cinema do Glauber Rocha, a música do Caetano Veloso, a pintura do Hélio Oiticica, desde os anos 60, 50, toda essa grande discussão sobre um caráter nacional brasileiro, mas aí a dificuldade, o que nos caracteriza? A gente é um nazista alemão de Santa Catarina ou a gente é um negro de São Luís do Maranhão? A gente é um baiano seguidor de Ixu Trancarrua de Salvador? Ou a gente é um índio guarani lá da República Guaranítica do Rio Grande do Sul? Será que a gente é um tapuia do Solimões? Ou será que a gente é um caboclin do interior de São Paulo falando assim com dialeto caipira? O que somos nós? Então, se chegou provavelmente a essa noção de que provavelmente nós somos um grande misto. Não diria um misto quente, mas nós somos um misto, uma mistura, uma mistura e que a busca de unidade é algo mítico também, não há unidade nenhuma, o que existe é mistura e contradição o tempo todo, né? E por isso justamente ele vai sempre a ideia de referir uma matéria sertaneja, essa matéria sertaneja, como nós dissemos, ela foi referência de escritores românticos Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, ela foi referência de escritores realistas, naturalistas do fim do século XIX, na verdade, principalmente o Euclides da Cunha dos Sertões, aí ela também foi referência desses autores ditos pré-modernos do começo do século XX, por exemplo, um Simão Lopes Neto no Rio Grande do Sul, por exemplo, Monteiro Lobato e o Vale do Paraíba aqui em São Paulo, depois os modernistas de 20, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, e depois na década de 30, o pessoal do Nordeste, Graciliano, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Zé Lins do Reco, que tentaram também dar conta de tipos locais e a discussão sempre de um caráter nacional brasileiro. e o Rosa, nos anos 50, que recupera todas essas referências, mas agora ele joga para o espaço, no puro mito, que inclui o Mahabharata, inclui a Ilíada, inclui o Veda, o Vedanta, inclui a Ineida, e inclui cantos celtas, inclui o herói celta Puchulain, que a gente encontra na Irlanda, e inclui Odin, Thor, as coisas nórdicas, e vai incluindo, vai incluindo, vai incluindo, produzindo um grande sertão. Quer dizer, o grande sertão Veredas é quase uma espécie de síntese não sintética, síntese, porque ele vai citando, 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 mas nunca fecha. Não fecha. E ele vai dizer, o que existe é o homem humano, travessia. O que define o grande sertão é a travessia. A gente começa num ponto que já era algo no meio de alguma coisa, e a gente vai atravessando até chegar num outro ponto, mas que está no meio de alguma outra coisa. Então, desse ponto indefinido até esse ponto indefinido, a gente lê sobre a vida do Jagunço, Reubaldo, e a gente aprende alguma coisa com ele, mas sempre, como dizia o outro, work in progress, como dizia a Joyce, o trabalho sempre em progresso, é impossível unificar. E isso eu acho que é legal que a gente aprende com o Rosa. agora, a gente sempre vai sendo confrontado com esses dois modos de contar. O modo dramático em que o Reubaldo conversa com o doutor que o visita e em que o narrador conversa com a gente que é leitor, a gente ocupa o lugar do doutor. Conversando com o Reubaldo, que é dramático, e, ao mesmo tempo, a própria narrativa que ele faz, que é épica, que conta no sentido do contar. E ele vai misturando o modo dramático com o modo épico, fazendo o seguinte, até levar a gente a acreditar que, provavelmente, ele fez o pacto com o diabo nas veredas mortas, onde ele invocou o quê? Um outro belíssimo nome do diabo, que é o solto eu. O que é o do diabo? Quer dizer, quando ele fez o pacto com o diabo, ele diz, ele fez o pacto solto eu do desejo dele, de ser mais. Porque quem faz o pacto com o diabo procura o quê? Procura um conhecimento, mas esse conhecimento fornece o quê? Poder. Quem faz pacto com o diabo quer poder. Agora, quem vai fazer o pacto com o diabo? Ele vai dizer o solto eu do meu desejo. É um eu descabelado, o eu totalmente doidão assim, que quer poder. E por isso um dos nomes do diabo é o solto eu. Então, ele fez nas veredas mortas, ele invocou o solto eu do próprio desejo dele. Vocês lembram que ele grita assim, aqui, Satanás dos meus infernos. Mas o diabo não aparece, fica um silencio, ele fica ouvindo os grilos, os barulhos da noite, deve ser algum morceguinho que passa, uma coruja, e ele acaba acreditando que a não resposta do diabo é a própria presença dele, que ele está ali, sim, só que ele não fala, ele é só o que diga. E aí ele descobre que a condição para ele ter perdido tudo e ao mesmo tempo ter conhecido a revelação da verdade das coisas foi ter feito o pacto nas veredas mortas e ele descobre depois, muito depois, que aquilo ali não eram as veredas mortas, que o nome real daquilo era veredas altas. As veredas mortas é alguma coisa negativa, alguma coisa que tem pacto com o mal e com o diabo. Ele foi ali fazer o pacto. Legal. Aqui, Satanás dos meus infernos aparece. Não apareceu, mas ele fez o pacto. E depois que ele acha que ele perdeu a alma, ele descobre que ali se chamavam veredas altas. Quer dizer, era a vereda que estava perto de Deus, que levava a Deus. Então, quer dizer, no grande sertão, Deus, o diabo estão juntinhos ali. E quem decide é a coragem. Nós, o val do mundo é a coragem entre o bem e o mal. Tudo bem? Vocês já dormiram? Não. Está tudo certo. Agora, eu propus ainda vocês pensarem que nós temos a referência contínua ao sertão. e o sertão no romance, ele tem cinco grandes articulações. Se você stop falar disso, nós falamos. A primeira grande articulação é o sertão físico-geográfico do Gerais. Quer dizer, desse interior do Brasil que tem por eixo o rio São Francisco, a margem esquerda e a margem direita, desde a serra da Canastra em Minas Gerais até o sul ali de Alagoas, onde o rio São Francisco entra no mar, e partes já do sul do Maranhão, do sul do Piauí e todo Goiás incluído, quer dizer, esse Brasilzão central. E aí é um tempo e também um espaço de lutas que no século XIX foram grandes lutas históricas, elas realmente existiram entre coronéis e seus jagunços e seus carregadores de pacote, bandidos, disputando o poder político e o poder econômico. É claro, o coronel mandou derrubar a cerca do outro coronel. O coronel então manda seu jagunço matar o coronel que derrubou a cerca numa tocaia. Agora, quando ele mata o outro, o filho do coronel tem que vingar o pai, então ele vai fazer a guerra. É a mesma estrutura que a gente leu na Hora e Vez de Augusto Matraga, essa estrutura da vingança. e a crença sempre que a honra se lava com sangue. Agora, quando a honra se lava com sangue, ela fica meio vermelhinha, uma honra vermelha. Então, eles vão ter que lavar de novo, deixando novamente mais vermelhinha, e daí a violência. Agora, esse sertão também tem uma segunda articulação, que é o sertão como uma experiência da alma ou uma experiência existencial em que se trata o tempo todo do sentido da vida, o sentido do amor, o sentido do poder e o sentido da morte. Quer dizer, eu, homem, eu tenho uma psicologia, eu diria assim. Mas, se eu sou, por exemplo, religioso, eu posso dizer, eu, homem, eu tenho uma alma. E eu, homem, com uma alma ou com uma psicologia, eu estou vivendo no tempo, num tempo histórico, aqui e agora. E qual o sentido disso da minha existência? Que sentido tem a minha vida? Que sentido tem o amor ou os amores que eu tive ou que eu tenho? O que é o poder? O que eu faço? O que é que eu posso? E que sentido tem o tempo sabendo que eu vou morrer? Que sentido vai ter a minha morte? E tem algum sentido a morte? Essa é a grande questão, uma experiência existencial. E aí, um terceiro sertão, que é o sertão metafísico, que é o tempo todo a discussão sobre o bem e o mal, sobre Deus e o diabo, sobre as causas e as finalidades do mundo e as finalidades do homem. Tem alguma? O rosa é platônico e plotiniano, então o tempo todo ele está citando o mestre dele que é o Platão e o mestre dele que é o Plotino e ao mesmo tempo ele era grande leitor de um russo chamado Nicolás Berdiaev. O Berdiaev tem um texto que eu li quando eu tinha 20 anos, eu li em francês, Le Mal du Ton, O Mal do Tempo. E ele é um místico russo que viveu em Paris na primeira metade do século XX e que participou do, vamos dizer, do existencialismo cristão. Enquanto o Martin Heidegger e o Jean-Paul Sartre estavam sendo cabeças de um existencialismo ateu, houve também toda uma reação cristã, católica, religiosa, que produziu um existencialismo cristão. E o Berdiaev, o russo, ele tem esse livro. Ele tem outro, um essé de metafísica escatológica, metafísica escatológica, em que ele fica discutindo os últimos fins da vida humana. E, quando eu era moço, a gente ainda tinha na cabeça muita coisa do Camus, muita coisa do Jean-Paul Sartre e do Heidegger. E eu lembro que eu li, eu estava na faculdade, eu li, eu tenho até hoje os livrinhos do Berdiaev em traduções francesas, que eu não leio russo. E o Ross era grande leitor do Berdiaev. E aqui, justamente, esse sertão metafísico em que ele discute o bem e o mal, Deus e o diabo, e as causas e as finalidades do mundo e do homem. E ele, com as crenças dele, ele acredita, sim, o que existe é o homem humano, o que existe é tempo e a travessia, quer dizer, no fim, Deus nos espera para o bem e para o mal. E, além disso, existe o tempo todo uma discussão da ficção e da arte, no romance mesmo, por meio de uma oposição que é a vida à arte. A vida que nós temos é uma experiência sem sentido nenhum, prévio, e a arte é justamente uma forma de dar sentido estético, superior, bonito, belo, à falta de sentido da vida e à vida também como teatro, quer dizer, cada um de nós desempenha um papel. Então, quer dizer, Reobaldo desempenhou seus papéis de jagunço. É por isso que quando ele tem a revelação do sexo real do Diadorim, que ele pode dizer desapeiei o jagunço Reobaldo, ou seja, desmontei o jagunço Reobaldo do cavalo, desci do cavalo, deixei de ser jagunço e passei a ser uma outra coisa. Essa outra coisa, o que é que é? Um homem proprietário de uma fazenda nas beiras do Rio São Francisco, casado com uma mulher que é o amor de prata dele, não é o amor de ouro que foi a que morreu, a Maria de Odorino de Adorim. Mas um homem que, apesar de tudo, está tentando descobrir um sentido para a sua vida e propondo justamente que aquilo que ele viveu antes é como se ele tivesse sido o ator de uma peça em que ele foi jagunço e onde ele não é mais. Agora ele está procurando a verdadeira vida que é a salvação dele com Deus agora que ele está velho. E nesse sentido também, um grande sertão como invenção de linguagem. Quer dizer, o Rosa estiliza os falares sertanejos. Vocês sabem que ele deixou muitos caderninhos de notas que ele fazia isso. Ele costumava fazer expedições, ele fez uma dessas grande, é o Pantanal de Mato Grosso, e ele ficava anotando coisas. E ele chegava assim para um capial, para um jagunço, um sertanejo anarfa totalmente, e ele fazia perguntas do tipo, como a gente chama o plim da asinha da abelha quando ela voa da flor da palmeira e o sol atravessa a asinha dela? Como a gente chama isso? O sertanejo dava uma resposta, ele anotava. Aí ele pegava um pedaço de micaxisto assim do chão e tinha aquele minério engastado, um pequeno veio de ferro, e tinha um brilho, ele pergunta qual o nome disso? E ele perguntava isso também sobre plantas, sobre aves, sobre répte, sobre cobra, sobre pedra, sobre tudo. E ele depois utilizava. Mas ele também fez uma estilização dos falares sertanejos, porque isso aconteceu efetivamente no Brasil. quer dizer, esses portugueses que chegaram no final do século XVII e eles falavam português, que era um português antigo, e eles ficaram lá no Brasil central, longe do litoral, o litoral se modernizou rapidamente, o litoral teve contato com a cultura francesa, com a cultura inglesa, depois com a cultura norte-americana, o litoral ficou moderno, como eles dizem no Nordeste, moderno, a gente é muito moderno. E o litoral deu principalmente São Paulo, de onde veio o Emílio Zolá, como dizia o Rosa. Zolá vinha apenas de São Paulo, São Paulo inventou a literatura realista, naturalista, São Paulo é moderno, mas São Paulo deu as costas para o interior, São Paulo se virou para a França, São Paulo sempre desde o início imitou a Europa, São Paulo e depois os americanos, Estados Unidos. E São Paulo é uma síntese do Brasil moderno, mas o Rosa queria o outro Brasil. Agora, nesse outro Brasil, o que aconteceu com a língua? A língua não teve contato com nenhuma outra língua, a língua permaneceu sendo reproduzida pelo analfabetismo e pela incultura geral e pelo abandono, os governos brasileiros deixaram tudo abandonado, no Império, aquele grande sertão interior, na Primeira República, na Segunda República, na Terceira República, na Quarta República. Quando o Juscelino resolveu inventar Brasília, a ideia dele era justamente tentar integrar esse grande sertão ao litoral onde Brasília aprenderia a ser fascista. São Paulo sempre foi. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Os padrões linguísticos desse centro-oeste brasileiro, eles permaneceram muito mais próximos do que era a língua portuguesa no século XVI, XVII, do que o litoral. O litoral esqueceu tudo, eliminou tudo. O Rosa, então, fez grandes pesquisas dos falares desse Brasil central, que ele andou a cavalo para todo lado, e que é essa civilização do couro, a civilização da vaca, a civilização do vaqueiro. Quer dizer, vocês imaginem todo o vale de São Francisco, 2.600 quilômetros, e depois tudo que vai para a margem esquerda e para a margem direita. No Grande Sertão, tudo que está na margem direita é luminoso e bem. Tudo que é bom acontece na margem direita. E na margem esquerda, que é a sinistra, como diziam os latins, acontecem as coisas sinistras. Aí que está o mal, a violência, o diabo, tá, tá, tá. O Rosa faz essa divisão com as margens do São Francisco. Agora, ele também está sempre nos afluentes dos afluentes dos afluentes do São Francisco que são as veredas. Agora, ele usa as veredas como metáfora do caminhozinho que é uma vida humana particular. Quer dizer, no Grande Sertão que é a existência, onde o diabo tá solto e onde Deus tá presente também, e os dois estão disputando a nossa alma, a gente tem uma vereda. A vereda é um caminhozinho que cada um de nós tem que fazer entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre o ganho ou a perda da alma. Então, nesse sentido, Grande Sertão é o Grande Brasil, mas também é a grande, o grande mundo da alma e veredas, dois pontos, veredas, caminhozinhos. ele propõe o romance dele como uma vereda, e é a vereda achada pelo narrador Reobaldo, que nos comunica a sua experiência existencial, a sua experiência erótica, amorosa, e a sua experiência religiosa, a sua experiência filosófica e metafísica, e que, ao mesmo tempo, uma experiência literária, poética, dramática, épica, que ele conta e age literariamente. E aqui a gente encontra justamente o começo da narração. Vocês querem parar? Vocês querem fazer alguma questão, alguma pergunta? Por favor. por mim, continua, professor, não sei pelos olhos. Tá bom. A narração, né? O Reobaldo, ele conta a vida dele para o doutor que o visita e ele diz que ele pressupõe que é necessário ter um fim da narração que represente retrospectivamente a coerência do todo que ele vai narrar ou que ele narra com um sentido claramente definido e determinado. Então, ele diz isso para o doutor. O inferno é um sem fim que não se pode ver, mas a gente quer céu, é porque quer um fim, mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Quer dizer, é quase uma síntese do processo narrativo dele e do pressuposto metafísico religioso que o Rosa põe na boca do Reobaldo com uma convicção dele, quer dizer, o inferno é um sem fim de não ser que a gente não pode ver, a vida humana geralmente é infernal, a vida humana geralmente é sem nenhum sentido e por isso a gente quer céu. Agora, céu não é necessariamente só a religião, céu é a metáfora de uma finalidade, de um fim, mas a gente quer um fim com um depois dele, não adianta só achar o sentido a esse e depois que eu faço com isso, que a gente tudo vendo, quer dizer, a gente tenha domínio daquilo que a gente vive. Esse, vamos dizer, é o núcleo do conceito que o Reobaldo faz do tempo e da existência, quer dizer, o tempo e a existência geralmente são infernais, é uma bagunça radical, uma falta de sentido radical em tudo que se vive é dor, é sofrimento, é estupidez, é vazio, é descrença, mas a gente não quer isso, a gente quer um sentido e tão justamente a gente quer céu, céu é a metáfora da finalidade que a gente tem que dar a falta de sentido da nossa vida, é claro, e aí vem assim, mais um fim com um depois dele, uma finalidade que tenha um depois, quer dizer, não adianta só dizer o sentido da minha vida é esse, eu tenho que agir, eu tenho que fazer coisas, a gente tudo vendo, ou seja, a gente tendo domínio sobre aquilo que a gente vive e sobre aquilo que a gente faz, essa é uma síntese do conceito que o Rosa tem do tempo, do valor da experiência humana no tempo e do valor da arte também, então, quer dizer, o Grande Sertão é justamente uma narrativa em que o personagem está definindo isso, quer dizer, eu estou caindo fora do inferno, que é a falta de sentido radical, e eu estou propondo um sentido para aquilo que eu vivo, mas um sentido que tem um fim, que tem uma coisa depois dele ainda, e aí ele diz assim, sempre há um curto circuito nisso, e por isso o Ruiu Bauru discute com a gente sempre a questão da memória, e ele fala da não equivalência da palavra presente dele com a experiência vivida das coisas passadas, quer dizer, se eu perguntar para um de vocês o que você comeu em 25 de abril de 1998? Se diz assim, batata, depois de 20 anos, vocês lêam fritas, mas houve um intervalo, então quer dizer, o próprio tempo que a gente busca dando um sentido a ele, dando um fim ao tempo, o próprio tempo produz, curto circuitos o tempo todo na nossa memória, e por isso no Grande Sertão tem um grande tema, que é um tema também proustiano, do Marcelo Proust, a procura do tempo perdido, que é o tema da memória, quer dizer, como eu recupero aquilo que eu vivi. agora, aquilo que eu digo, as palavras que eu falo, elas equivalem àquilo que eu fui e àquilo que eu vivi? Certamente não. As palavras são só um substituto, as palavras são metáforas, as palavras são só imagens, as palavras são muitas vezes só um simulacro, as palavras não conseguem dizer. E aí, então, a ideia de que a vida não tem nenhuma lógica e que as coisas passadas que são lembradas, elas fazem balanceio, ele usa esse termo, elas balançam, fazem um balanceio, estão sempre balançando na nossa memória, impedindo que a gente fique. Se foi assim, foi, não, não foi, tinha mais aquilo. Você escolheu fazer isso? Sim. Não, tinha mais aquilo. Então, as coisas que a gente fixa, ao mesmo tempo, elas balançam. Então, ele tem toda também uma teoria do tempo e da memória. E sempre também a ideia de que as formas do falso, as formas do equívoco, as formas do engano, as formas da incapacidade de lembrar e de dizer o ser das coisas, produzem duplos. E que a ideia dele, do rosa, e também do roubaldo, é que o duplo das formas do falso, nós chamamos de diabo. E que o diabo é justamente essa potência que tem o tempo e que tem na nossa experiência as coisas de nos enganar, de nos propor o tempo todo que o ser, a vida é um sertão e que o sertão da nossa experiência, ele é praticamente ilimitado, ele tem uma infinitude e ele é como o diabo, ele está em toda parte, ele está misturado em tudo e que ele também é o diabo, por isso, ele é os avessos do homem. Quer dizer, a ideia de que nós, no tempo, tentamos dar um sentido à nossa experiência, mas que o próprio tempo e a própria experiência, como eles são meramente acidentais na nossa experiência, eles produzem formas que falsificam, que falseiam aquilo que nós vivemos e que por isso que a gente tenta definir o sentido do que nós fazemos e vivemos e acreditamos, esse sentido, ele está sempre sendo assaltado pelas formas do falso, as formas do falso e que nesse sentido é o livro, o nome do livro da Valnice Galvão, sobre o Grande Sertão. A Valnice, quando escreveu um belo livro sobre o Grande Sertão, ela usou justamente a fórmula do Rosa, as formas do falso. E aqui, quer dizer, a gente está fazendo uma travessia para uma totalidade de sentido que seria dada por uma finalidade. Se eu soubesse qual é a finalidade da minha vida, antes de qualquer coisa, eu saberia totalizar a minha vida dando um sentido para ela. Mas eu sei qual é a finalidade da minha vida? Não. A ideia, então, é que eu estou numa travessia. O que existe é o homem humano, travessia. Eu estou atravessando o tempo sendo atravessado por ele. E, por isso, sempre que eu estou me aproximando do fim, definindo a finalidade da minha vida, a minha própria experiência de viver, ela afasta a possibilidade de eu dizer a finalidade, porque novas coisas estão me acontecendo, novas representações. Então, quer dizer, eu estou sempre afastando, esvaziando tudo, no nada. No nada é a fórmula sintética com que o Rosa diz. Nada, mas também isso não é nada no duplo sentido. Isso que você está sofrendo agora não é nada. Isso que você está gozando agora não é nada. E isso que você está vivendo é no nada, é tempo. Mas o tempo é inapreensível. O tempo tem um ser, não tem a mínima ideia. Então, quando eu tento fixar o tempo do que eu fui, o passado, é só uma imagem. Quando eu tento prever o tempo da minha experiência que ainda não veio, o futuro, é só uma imagem. Agora, quando eu faço isso, eu estou fazendo isso num presente, aqui e agora. Mas ele também está passando rapidamente, me levando para outras coisas. então, eu também não consigo fixar, porque ele é só uma imagem também. Então, o tempo todo, as formas do falso, as formas do duplo, as formas da impermanência estão corroendo tudo o que eu faço e tudo o que eu digo. A única certeza que eu tenho é que eu tenho um corpo, que eu estou aqui agora e que eu vou morrer. Só essa certeza eu tenho. Agora, eu não sei quando, nem como, morro e muito menos por que e pra que. Por que eu morro? Pra que eu morro? Não tenho a mínima ideia. A religião me propõe uma solução, o ateísmo me propõe outra, a ciência me propõe uma solução, a descrença me propõe outra e nada me prova nada, eu só sei disso, eu vou morrer. Agora, pra que, por que? Não sei. Então, quer dizer, a gente está sempre no nada, sempre nesse... esvaziado, que é a passagem, no meio do redemoinho. O redemoinho é o tempo. Nós estamos sempre o diabo na rua, no meio do redemoinho. Nós estamos sempre aqui. E o Reubaldo sempre fala disso quando ele fala da literatura e do teatro como uma forma que se opõe ao informe da vida. O Reubaldo faz uma teoria da arte e uma teoria do teatro pra nós leitores, ele que é só um sertanejo. Na verdade, é o João Guimarães Rosa pondo na boquinha de papel do Reubaldo a crença dele, Rosa, sobre a arte. E ele diz assim, olha, desde aquele tempo, desde aquele tempo que eu era menino, mocinho, diz o Reubaldo, eu já achava que a vida da gente vai em erros. como um relato sem pés nem cabeça, por falta de siso por falta de siso, por falta de juízo e alegria. Vida devia de ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto o seu papel desempenho. Era o que eu acho, é o que eu achava. Quer dizer, o Reubaldo ele acha que a vida humana e a vida dele e a nossa leitor, ela devia ser como no teatro, porque no teatro está tudo dado, tudo sentido, tudo tem um começo meio e fim, tem uma lógica na peça, na arte. Mas aquilo é só ficção, porque a vida da gente ela vai em erros, ela é um relato sem pé nem cabeça. e ela não tem sentido, ela não tem ciso e ela também não tem alegria. Para onde a gente vai, né? Devia ser como? Devia ser, mas não é, na sala do teatro. E cada um de nós inteiro, como no teatro, podia estar fazendo gostoso o seu papel, mas na verdade a gente não está como no teatro. Cada um faz o seu papel sem saber por quê, para quê e nem direito como fazer o seu papel. Está só vivendo, geralmente, aos trancos e barrancos e por isso era o que eu acho. Agora, justamente, vocês percebem que, quer dizer, a coerência de uma totalidade de um sentido que seria definido para a gente dar para a experiência da vida, ela permanece só sugerida no livro e ela permanece sugerida como as N possibilidades que o ato de contar a história ou de contar uma história abre. Porque a cada momento que eu conto, eu ligo ao momento A o momento B e B determina C e C determina D e D determina E que eu vou acrescentando. Agora, a cada momento que eu acrescento um novo trecho, eu faço uma escolha. Eu podia não ir para lá e ir para outro lado. O Rosa aqui inclui justamente uma teoria da narrativa moderna que fala justamente do arbitrário de direção quando a gente conta uma história. E por isso que o livro começa no nada no nada que significa isso não é nada isso é só uma representação e também isso não é nada isso é só uma fala e também significa isso não é nada é só uma fala particular mas também significa isso acontece no vazio da ficção isso não é real é no nada no nada e também no nada que significa osso de borboleta isso é coisa de no nada isso é um osso de borboleta isso é ficção isso é só uma narrativa particular e o que eu digo é no nada e depois vem travessia no final então o livro começa com no nada e termina com travessia então no nada fazemos uma travessia que termina numa travessia que repõe o no nada o livro então tem essa estrutura eu diria circular e aí vai o livro ele se abre para o que vem depois e que não é dito e por isso o romance ele se abre para nós leitores como uma travessia quer dizer nós estamos atravessando o texto para chegar a um centro ou para chegar para uma para um sentido ou para chegar para uma unidade ou para uma unificação que estão sempre ausentes a gente nunca vai atingir nada não nada nesse sentido é uma literatura altamente moderna a do Rosa quer dizer ele também mostra que a arte é provavelmente um procedimento de tratar de sentidos plausíveis verocines possíveis para a vida mas que a própria arte não consegue dizer praticamente nada sobre o o zain ele citava o Heidegger sobre o ser aí da zain o ser aí do homem quer dizer o raso jagunço cachorrando pelo sertão reobaldo tatarana um rapaz levado pela sorte um rapaz que entrou para um bando de jagunços um rapaz que amou perdidamente o outro jagunço um homem um rapaz que era homem macho mas que sentia amor por outro homem macho e sentindo isso como uma coisa anormal estranha e que manteve oculto e um rapaz que tentou obter o poder fazendo pacto com o imaginário da força da violência que é o diabo o diabo católico o diabo das religiões africanas o não ser o nada e o cara que ficou cego pelo poder não viu o que estava evidente perto de si mesmo e que é um fracasso a vida dele foi um grande fracasso e que agora conta para o doutor que o visita buscando informações o doutor eu não sei se é um sociólogo se é um linguista se é um etnógrafo se é um indianista mas está lá o doutor no meio do sertão ouvindo o que ele conta e o que ele conta é isso a experiência do raso jagunço cachorrando pelo sertão o raso jagunço que depois virou capanga de coronéis e que depois ele próprio virou um coronel na velhice e agora esperando que ele tenha alguma redenção pelo fato de contar a sua experiência que foi trágica porque foi trágico né aquilo que ele mais amou estava perto dele o tempo todo e ele perdeu ele executa o roubal daquilo que o Drummond diz num poema dele que é amar depois de perder essa é uma experiência de uma melancolia extrema e que o livro tem também o tempo todo uma grande melancolia ele ama de Adorim depois de ter perdido de Adorim pra sempre sabendo que ele nunca mais vai ver de Adorim porque de Adorim morreu e nesse sentido então quer dizer o centro da narração dele ou o sentido da narração dele ou da vida dele sempre falta sempre falta e nesse sentido quando a gente lê o texto a gente está fazendo essa experiência o tempo todo me digam por favor vocês acham que deu pra dar uma ideia assim de articulações gerais do romance que eu sim João é sim eu sim e por favor dessas coisas todas que eu falei professor é um bicho tão tagarela né fala falastrão professor fala muito fala demais de alguma coisa vocês querem comentar querem discutir querem por favor digam alguma dúvida alguma questão que se não nós podemos ler alguns trechos pra discutir outras coisas não é uma questão assim mas ouvindo o senhor falar me deu a impressão assim que a vida não tem sentido nenhum mas a gente tem que atravessar ela com coragem parece que tem alguma coisa por aí né é eu acredito nisso eu pessoalmente acredito nisso quer dizer algum sentido isso tem não a não ser aquele que a gente inventa né isso é a crença pessoal não posso generalizar isso como uma afirmação verdade é que me parece interessante não ter sentido nenhum mas a coragem ser uma espécie de direcionamento da existência assim o val do mundo é a coragem quer dizer e também algumas coisas que dá de uma solidariedade né o mineiro só é solidário no câncer lembra disso como dizia o Nelson Rodrigues nós somos solidários no câncer né quando o câncer se chama bozo a gente tem que ser muito solidário também é verdade a vida tem um sentido e o sentido deve ser a destruição do que está aí quer dizer o grande sertão o mato solto está aí né a gente sai por fogo nesse mato mas assim mas você tem razão quer dizer o livro é uma experiência radical de perda o livro é trágico é um grande é um grande livro né mas ele é ele é trágico e ele ele propôs assim como uma espécie de síntese da cultura supondo que exista brasileira né e ele vai citando tudo quer dizer desde a da formação da colônia desde a da descoberta do do gerais né né e coisa assim agora o Rosa justamente como ele é platônico justamente como a Marilu está lembrando bem o sem sentido é o mal e o sem sentido é o não ser e o sem sentido seria ter a crença equivocada nas aparências da matéria porque o Rosa sendo platônico ele acredita num retorno que a nossa alma ou vai voltar para o mundo das essências ou ela vai voltar para o Deus que a criou o Rosa tem essa espécie de crença otimista até de que todo sofrimento aqui não tem sentido nenhum mas ele pode ter em algum outro plano algum outro nível onde houver uma redenção final para para o sofrimento agora a experiência que ele narra para nós é uma experiência que ele próprio propõe quer dizer algum sentido isso tem o roubado pergunta isso que eu digo para vocês algum sentido isso tem a gente leitor a gente diz ah tem um sentido literário tem um sentido artístico isso que você diz faz parte de uma narração literária e faz parte retoricamente da construção do discurso de um romance ok que está citando Joyce Virginia Woolf Henry James está citando mas também uma rabarata a Elia da Odisseia está citando a Ineida está citando a Alencar está citando a Euclides da Cunha que é uma marafunda de citações tem sentido claro a arte tem sentido nela enquanto prática artística ele produzir um sentido estético artístico mas o Rosa faz uma pergunta mais radical isso tem sentido existencial e tem um sentido final a vida a vida tem um sentido e isso cai no buraco ele deixa em aberto para quem acredita em Deus e no diabo ok tem para quem não acredita não e aí fica essa espécie de indeterminação o que existe é o homem humano travessia e o sinal de infinito deitado existe o homem humano agora o que que é o humano do homem essa é a questão ele não diz que existe homem animal nem homem anjo ele está com aquela coisa como dizia o homem não é nem anjo nem besta o homem não é nem puro espírito nem animal o homem é uma terceira coisa agora o que que é essa terceira coisa a gente tem que perguntar algum sentido isso tem e o que a gente está fazendo aqui então é um grande romance existencial é um romance até existencialista ele estava citando o tempo todo o existencialismo cristão Berdyaev ele é um grande leitor desse russo o Nikolás Berdyaev eu queria falar porque ele está dizendo não tem sentido o Rio Baldo então é um enfrentamento tudo mal mesmo e já do ponto de vista do litoral tem sentido tanto que tem a lei a lei só pode funcionar se tiver algum sentido do ponto de vista da razão do racionalismo tem sentido da ciência tem sentido mas aí ele afirma não tem sentido tem que enfrentar a invenção por exemplo é uma coragem contra o mal e é como ele é platônico esse sentido está ele é supra daí essa recorrência aos épicos às religiões ao mito tem sentido mas é um outro jeito de dar sentido e ao mesmo tempo afirmar que essa produção de sentido aí do litoral ela é falsa vamos dizer assim é é ele está evidenciando que o sentido é uma construção a gente é como dizer a gente é aquilo que a gente faz com que os outros fizeram de nós a gente nasce num mundo já formado a gente tem papai e mamãe a gente tem uma escola a gente tem uma educação a gente tem uma cultura e a gente cresce nela e escolhe coisas para fazer para viver então é bem essa ideia nós somos o que nós fazemos o que os outros fizeram de nós a gente tem uma herança que a gente transforma e o romance é sobre isso quer dizer como desafiei o jagunço o reobaldo quer dizer a gente sobe no cavalo para virar jagunço e tem um momento que a gente desce do cavalo para virar o narrador da nossa própria história tentando dar um sentido aquilo que não existe mais porque o tempo já passou e o reobaldo principalmente porque ele é um personagem trágico porque ele se equivocou ele não viu o que estava bem perto dele que era a realidade do Diadorim a verdade do Diadorim que estava oculta ele não viu ele intuiu mas ele intuiu de maneira equivocada quer dizer ele como macho homem jagunço bandoleiro como amar um outro homem isso é impossível é claro agora como ele não viu ele ficou cego as formas do falso o enganaram no passado ele se deixou levar pela aparência que é o tema platônico por excelência quer dizer a aparência como um erro como uma distorção como um equívoco então nesse sentido o Diadorim também é o daimon o Diadorim é gregamente pensando o demônio mas o demônio no sentido daquele ente que leva a gente aqui da aparência da terra pra cima leva a gente pro Deus mas é tarde o Diadorim tá fazendo isso depois de morte quando a peça do teatro já acabou então nesse sentido ele vive aquilo que o Drummond diz amar depois de perder e que é uma coisa radicalmente melancólica o romance é muito triste ele é tristíssimo a gente tem que chegar no fim o roubado como um herói ele é um herói negativo ele é um herói fracassado um herói tipicamente moderno desses heróis que fracassam ou ele tem uma grandeza ele é um herói positivo né não sei como vocês veem o o Riobaldo o nome dele significa o rio inútil aquilo que correu inutilmente o rio o fluido o que escorre debalde o baldo o isso é baldo isso é inútil o rio inútil também tem essa hipótese e o Rosa ele é muito grande escritor por causa disso que ele condensa as várias possibilidades e ele não dá pra nós a resposta ele joga pra gente que a gente decida no grande sertão é eu já li esse livro acho que umas não sei quantas vezes mas eu li muitas vezes e toda hora eu percebo que eu não percebi nada que é um livro assim pra gente retomar 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 que é um grande sertão mesmo agora é inconcebível né que isso tenha acontecido no Brasil né o Brasil tem essas coisas né eu já falei isso com vocês imagine tinha um Drummond o Murilo Mendes o Guimarães Rosa uma Clarice Lispector tava tudo preparado pra esmagá-los né tinha uma igreja católica brasileira tinha uma família brasileira tinha uma escola brasileira tinha os partidos políticos brasileiros tinha a cultura brasileira tinha a vida cotidiana brasileira tudo pra destruir radicalmente e dizer cala a boca vocês não são nada fique aí no seu canto miserável bote no Bolsonaro tinha tudo contra eles e não sei porquê parece um milagre eles sobreviveram e fizeram as coisas que eles fizeram parece milagre eu sempre achei que é milagroso e que eles são admiráveis antes de tudo pela própria resistência né e que pra nós e nesse sentido pedindo um grande sertão dentro de si né agora o Reubaldo fracassa o Reubaldo é um tipo que fracassou se deixando levar pelas aparências e pela própria violência da sociedade dele porque a sociedade dele é bruta né de uma bruteza radical essa sociedade sertaneja jagunça que ele vai dizer Deus quando vier que venha armado como diz o Reubaldo mesmo Deus quando ele vier deve vir armado aquele Jesus bonzinho amargo dos alunos não vem que não tem o Jesus tem que trazer metralhadora porque esse é o país do Hermógenes tá aí o Hermógenes solto é o solto eu que não usa máscara esse cara é perverso né ele é psicopata e perverso e ele goza a gente vê o gozo sexual dele com a morte ele é casou com a morte seria assim ô Hansen o Hermógenes também é o sentido arbitrário não é totalmente arbitrário ele é o filho de Hermes né ele vai diz o Reubaldo ele vinha vindo saindo de brejos e cachoeiras o filho de Hermes o filho do Mercúrio porque os gregos tem esse Mercúrio infernal que é um ser que é um ser que é um ser assim da da natureza bruta e o ser da mistura é o Mercúrio no sentido assim como do metal líquido que escorre e não se deixa prender ele se mistura em tudo e é como a ideia que o Reubaldo faz do mal o diabo não é mas está misturado em tudo ele é um Mercúrio infernal ele escorre e não se deixa pegar quando eu pego o Mercúrio na mão o que acontece com o Mercúrio líquido eu não consigo prender no dedo ele escorre para todo lado já tentaram pegar Mercúrio ele escorre e nesse sentido ele diz que o Hermógenes é isso ele é uma síntese dessa coisa infernal que não tem unidade que não tem forma mas que se mistura com tudo o mal é isso a falta de forma o não ser o não ser é isso uma infinitude de não ser é uma infinitude da falta de forma porque a forma é definição e por ser definição a forma tem harmonia agora o informe não é harmônico concorda? porque o informe não tem limite é aquilo é o aperós que ele fala com os gregos quer dizer é o ilimitado e o ilimitado é um um não ser uma falta de forma é o mal é por isso que o cristianismo pega o não ser grego e transforma no diabo como o ser da negação o diabo nega o bem o bem é unidade o diabo introduz o duplo o diabo introduz o deformado no que tem forma o diabo ele mente ele é falso mentira falsidade duplicidade e dissolução da forma é o diabo agora ele mesmo em si não é e diz o não é mas finge de ser que é o não ser porque é aquela ideia do Platão quer dizer esse copo quando eu penso o copo eu platonicamente percebo que essa forma particular que eu vejo e pego no espaço ela tem como modelo platonicamente um copo ideal que está lá no mundo das essências esse copo é copo porque ele participa no eidético ideal na ideia ideal no ideal de copo que está lá no mundo das essências agora ao mesmo tempo que ele é copo ele não é uma máscara africana que vocês estão vendo aqui ele não é essa samambaia ele não é essa gravura ele não é os meus óculos ele não é esse bigode ele não é a camisa ele não é nada das outras coisas que não são copo então o Platão vai dizer em redor de cada ser existe uma multiplicidade infinita de não ser então o não ser pulula em torno do ser agora eu quando ajo eu tenho que escolher uma ação unitária e correta que dê sentido a minha vida e a minha ação agora existe uma multiplicidade de não ações de não ser que me espreitam a cada ação minha então quer dizer a liberdade humana e a vida humana ela é um um caminhozinho estreito entre grandes buracos entre grandes abismos então o não ser está sempre pronto para nos assaltar para nos mentir as formas do falso estão sempre aí então quer dizer algum sentido isso tem eu digo ah tem eu quero que a minha vida tenha sentido mas ela tem algum não ela não tem nenhum já dado o que existe é o homem humano diz o Reubauer e diz o Rosa mas diz também os filósofos e está dizendo isso desde o Platão é o Platão Aristóteles é o Kant é o Hegel é o Heidegger é o Sartre que dizem isso o Berdiaeve o que existe é o homem humano travessia no tempo mas nessa travessia não é é de fritar bolinho não é não é fácil a gente está o tempo todo sendo assaltado pelo não ser agora o não ser não é em si o não ser se define relacionalmente como a falta de ser disso aqui quer dizer o que é não copo é o não ser do copo o que é não eu que me julgo humano o homem é o ser dessa cadeira eu não sou cadeira mas essa cadeira está o não ser dela está em torno do meu ser com uma possibilidade imagina se eu fico catatônico e resolvo me transformar esquizofrenicamente numa cadeira eu posso ficar o resto da minha vida estático eu sou eu sou uma cadeira mas um homem não é uma cadeira e um homem também não é um diabo e um homem também não é um anjo e aí o Reubaldo faz a teoria justamente disso que é uma coisa datada do Platão e toda uma discussão do ser e do não ser do ser e o nada por exemplo no Sartre e no Heidegger e sempre que retoma as coisas gregas e sempre essa questão quer dizer pra nós tem um caminhozinho é quase a ideia de que a vida é um fiozinho esticado entre abismos entre buracos a gente tem um infinito de não ser ameaçando o frágil equilíbrio que a gente decide ter e nesse sentido é um romance existencial esse é uma grande discussão sobre as possibilidades de como se faz um homem como o Reubaldo desde aquele menino órfão desde aquele menino abandonado desde aquele menino que teve o pai fazendeirão que teve ele com uma mulher que ele mal conheceu e depois aquele menino que aos 17 anos foi embora fugiu com o bando do Jagunço onde ele conheceu já tinha conhecido o Diadorim e disse pra ele o val do mundo é a coragem quer dizer o mundo é como um rio que a gente tem que atravessar mas se não tiver coragem a gente não atravessa então quer dizer a coragem é o fundamento de algo que nos constitui como ser como existência mas em torno disso sempre a multiplicidade da aparência a multiplicidade do não ser que religiosamente a gente chama de diabo filosoficamente a gente chama de não ser e moralmente a gente poderia chamar de existência inautêntica de existência falsa de existência mentirosa de existência equivocada de existência errada então o romance é muito interessante porque o Rosa conseguiu condensar nele essas várias discussões que são muito antigas é a discussão grega platônica do ser e do não ser mas que são muito modernas também o existencialismo retomou isso e estava no ar quando o Rosa escreveu o livro o Rosa escreveu o livro pouquinho de tempo depois do fim da segunda guerra mundial o Rosa escreveu o livro quando as barbaridades dos nazistas estavam ficando muito explicitadas os campos de concentração aquele horror nazista e havia também essa polarização do lado o bloco comunista do outro lado o bloco ocidental dos Estados Unidos já estava começando a tal da guerra fria e toda essa questão é interessante o livro nesse sentido as referências que ele vai fazendo mas é um livro que eu acho intotalizável é impossível totalizar o Grande Sertão o Grande Sertão quer dizer isso não é veredas tem dois pontos uma veredinha a gente fala numa vereda mas uma outra leitura a gente poderia dizer mais coisas concordo João posso fazer uma pergunta por favor talvez vai ser uma besteira essa pergunta agora porque a gente está começando a discutir tudo isso mas você falou sobre as suas várias leituras do Grande Sertão na vida eu li duas vezes eu li uma lá em Minas e a outra aqui em Santa Catarina e quando eu lia aqui eu ficava imaginando porque bom morar em Minas e ler o Guimarães é assim as pessoas falam o tempo inteiro ainda mais na universidade e e a gente de algum modo conhece assim esse vocabulário do interior de Minas de Goiás eu vim de Goiás então é uma coisa que é que é próxima não vou dizer que eu conhecia o Sertão mas você ia para a fazenda convivia com as pessoas ouvia um pouco dessa fala do Sertão e aqui em Santa Catarina quando eu lia eu pensava assim como é que como é que alguém aqui de Santa Catarina vai ler o Grande Sertão no mundo da universidade bom está todo mundo dentro desse universo que o Guimarães trabalha aí eu fiquei pensando assim como é que a recepção do Guimarães se é que você tem alguma notícia dessa recepção do Guimarães pelo Brasil assim como porque se imagina tem essa essa visão assim um pouco de que ele é o grande épico brasileiro nacional como se fosse o Quixote do Brasil mas eu penso que talvez sirva muito ali para São Paulo Goiás Minas Bahia ou seja para esse universo que de algum modo reconhece essa proximidade desses lugares dessas falas desses dessas paisagens é claro que tem um aspecto existencial universal filosófico metafísico que você está falando muito bem que enfim não é espacial né mas você tem alguma notícia dessa dessa recepção alguém já fez alguma pesquisa se você sabe sobre esses outros lugares reconhecendo como eles veem o Grande Sertão eu tenho a impressão que a gente tem uma resposta naquilo que aconteceu nas grandes cidades do Brasil quando a Rede Globo de TV resolveu filmar fazer uma novela do Grande Sertão Veredo então eles convidaram o Tony Ramos para ser o Reobaldo e convidaram a Bruna Leombardi para se vestir de jagunço vestir de homem fazendo o de Adorim por causa dos olhos verdes que o de Adorim tem olhos verdes no romance e a Bruna Lombardi atriz também então a Globo estava de uma jogada hiper careta e moralista porque a ideia de que ninguém suportaria ver um caso de amor homossexual um homem amando um homem numa novela de TV da Globo e a Globo como sempre defende a moral e os bons costumes ela então escolheu propositalmente uma atriz a Bruna Lombardi muito conhecida mas vestiu atriz de jagunço e deixando que todo mundo sabia quem era o de Adorim menos o Reobaldo só o Tony Ramos do papel de Reobaldo não sabia o resto todos nós sabíamos e a Globo era cúmplice com a nossa barbárie e com a nossa ignorância e com o nosso machismo preconceito então o que aconteceu no dia seguinte do primeiro capítulo teve uma corrida a todas as livrarias do Brasil daqueles que estavam vendo a novela a série e comprar o Grande Sertão pra ler então vendeu milhares de exemplares e dois dias depois uma corrida de novas livrarias pra devolver ao Grande Sertão porque o livro era ilegível principalmente pra esses imbecis que estavam procurando alguma coisa que eles não eram capazes de entender então isso acho que diz bem também sobre a recepção brasileira quer dizer de modo geral as pessoas leem o livro buscando nele é algo que elas conhecem e geralmente no Brasil o leitor se chama o leitor médio ele vai procurar aquilo que ele já conhece que é o sistema de crença dele então nesse sentido eu não tenho muita ideia de como o Grande Sertão é recebido quando ele é lido eu não sei nem sequer se hoje ele continua sendo lido é porque a leitura dele é muito difícil né e a leitura dele eu acho que ela pressupõe várias possibilidades de articulação quer dizer a gente pode lê-lo desde de maneira hiper técnica discutindo as técnicas narrativas e a invenção linguístico poética do Rosa e as experiências que ele fez com a metafísica ocidental no livro e ao mesmo tempo a gente pode ler também como uma espécie de um romance de aventura um romance capispada agora eu acho que essa experiência dessa corrida à livraria e depois dessa devolução acho que evidencia justamente a dificuldade acho que a maior parte dos leitores que compraram o livro acharam que a série na TV era uma reprodução fácil de um livro que era fácil mas o livro não é fácil o livro é dificílimo o livro pressupõe vários níveis de articulação e agora evidentemente que eu acredito para quem vem de Goiás ou para quem vem dos Gerais e que conhece as referências empíricas imediatas quem já viu que é um sassafraz quem já ouviu uma fogo apagou quem já ouviu um aça-peixe ou viveu a margem de um riozinho do interior das minas tem facilitado em muita coisa a leitura agora se a gente vem lá do Sul maravilha se a gente vem lá de Brusque ou de Blumenau e se a nossa cabeça é doite alemã e se a gente não tem a mínima referência a esse mundo a gente teria também um esforço antropológico sociológico e também zoológico botânico muita vez para tentar descobrir o que são essas referências do Rosa é uma dificuldade extra agora tem gente inteligente em toda parte assim também como a estupidez é um lote comum então eu não sei eu acho que não foi feito ainda nenhuma pesquisa sobre a recepção do Guimarães Rosa no Brasil a gente sabe que as traduções dele para o italiano que o Eduardo Pizzarri fez ele foi muito lido na Itália as traduções dele que foram para o inglês ainda são muito lidas se bem que lá nos Estados Unidos por exemplo os críticos o aproximam às vezes de um faroeste de John Ford um grande crítico norte-americano que o leu disse assim ah o grande sertão não passa de um faroeste de John Ford ambientado no Brasil ele leu assim quer dizer o cinema americano o cinema de cowboy já tinha dado o modelo para o Rosa e esse crítico americano é estúpido é um grande crítico norte-americano mas ele é totalmente estúpido em relação ao romance é porque ele não sei se ele é capaz de ler nessa língua do Rosa ele leu em inglês e assim também vocês imaginam o que seja o Rosa em mongol ele já foi traduzido no mundo todo agora eu não tenho ideia quando um russo leu Guimarães Rosa um alemão um finlandês Leu Rosa deve ser muito estranho esse mundo todo deve ter muita nota de rodapé explicando termos explicando plantas animais minerais relevo vaqueiros tudo né nesse sentido fica difícil também agora aqui no Brasil eu não conheço nenhum estudo sobre a recepção do Guimarães Rosa porque um estudo destino também suporia uma grande pesquisa né que ele ia estabelecer tipos de leitores por exemplo eu acredito que ele ia fazer uma pesquisa vendo antes de tudo esse leitor que é universitário quer dizer o professor de literatura e os alunos de letras e que estudam literatura brasileira e que leem em rosa seria uma primeira empatia dessa coisa para ser examinada mas também o outro público que não é esse público que se especializa no campo literário quem seria esse público né e como determiná-lo queria fazer pesquisas mas daqui eu não conheço de modo geral eu tenho a impressão que isso que aconteceu quando a Globo escolheu o Tony Ramos e a Bruna para fazer o Reobaldo e o Viadorim eu acho que é bem revelador do que é o Brasil o grande sertão que é o país e a grande ignorância também o letramento generalizado eu não sei se eu te respondo mas eu não conheço nenhuma pesquisa sobre isso a recepção do rosa a gente supõe é isso o rosa disse isso o rosa quando ele foi ver o filme fizeram um outro autor fez um filme sobre ele eu esqueço o nome desse diretor de cinema que fez o grande sertão vereda o Guimarães Rosa foi convidado para assistir e quando ele saiu o repórter chegou para ele e perguntou o que o senhor achou da adaptação do seu livro e ele diz assim eu esperava ver um filme épico eu vi um filme ípico que é justamente a ideia do diretor de cinema que para tornar épico como tem Jagunço a gente enche de cavalo e talvez o diretor fosse mais próximo de um asno e fizesse muito cavalo e ele disse o rosa ótimo trocadilho a Maria do lembrou bem eu esperava ver um filme épico que eu vi um filme ípico tem muito cavalo mas não é o cavalo que define o épico o cavalo é um acessório e o rosa com ironia falou isso o Hansen eu posso eu queria perguntar fazer uma perguntinha por favor ao longo das aulas você foi percorrendo nos diferentes contos do rosa essa figura digamos do pequeno da criança do louco daquela pessoa que está à margem aquela pessoa sem voz aquela pessoa sem analfabeto isso analfabeto e que eram sempre personagens que dentro desse universo eles vinham com um sinal invertido eles vinham como aquele aquela figura sobre a qual repousava uma possível sabedoria se era que havia alguma sabedoria ela estaria ali né então pensando assim no processo de narração do do grande sertão em que por exemplo no romance regionalista tradicionalmente a voz que narra é a voz do homem culto isso e esse homem culto narra produzindo uma um atrito com a cultura regional né com grande frequência uma desvalorização uma menorização né e em outras grandes narrativas nas quais a gente tem por exemplo a repetição dessa estrutura de interlocução que tem aí por exemplo no no São Bernardo no Dom Casmurro no Lucila né que é o o homem mais velho contando aquilo que ele viveu quando era jovem e por exemplo nesses três livros também a perspectiva ela fica organizada em torno de uma figura que é poderosa que é uma figura do do centro né aí no grande sertão é o narrador ele estabelece uma interlocução com o homem digamos culto né ele é o sertanejo mas e essa interlocução que ele estabelece com o homem culto ela 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 redunda no silêncio assim ele não esse interlocutor tá calado né ele ele se aparece ele aparece filtrado pela voz do próprio do próprio jagunço e tal eu queria saber se você vê uma possível aproximação entre essas duas coisas quero dizer assim uma assim como lá nos contos a gente tava lidando com esse pequeno né esse inferior esse digamos desvalorizado que no universo do rosa ganha uma voz ganha um lugar de fala digamos assim e esse narrador aí esse processo narrativo você acha que é possível aproximar essas duas eu acho que sim Francine que me parece que na tradição da literatura chamada regionalista brasileira é sempre um narrador culto um narrador que vai do litoral do mato e que ele conta ele interpreta pra nós que estamos na cidade com os olhos de alguém que é da cidade da civilização do litoral uma experiência de um objeto dele o objeto é a natureza é a cultura e é esse homem que é o sertanejo então a gente encontra isso no Alencar a gente encontra isso no próprio Euclides da Cunha a gente encontra isso menos no Graciliano Ramos mas ainda tem por exemplo o modo como o narrador compõe o Fabiano assim a Vitória os dois meninos a Castorra a Baleia é um narrador culto que está falando por ele fala no lugar de e a grande e radical mudança que o Ross estabeleceu é que ele faz falar diretamente agora você não tem mais um narrador culto que fala por ele pelo Reu Baldo mas é o próprio Reu Baldo falando a partir da sua própria cultura então nesse sentido me pareceu que a transformação radical que o Ross introduziu é que ele deu voz aquilo que não tinha voz e ele fez falar aquilo que nunca tinha falado e quando fala ele faz falar com a singularidade com aquilo que é específico da formação cultural daquele tipo o Reu Baldo é um sertanejo e ele fala como sertanejo o Reu Baldo foi um jagunço ele fala como jagunço o Reu Baldo fez pacto do diabo ele fala como quem fez pacto do diabo o Reu Baldo é um fazendeirão das margens do São Francisco ele fala como o dono do fazendeirão do grande fazendeiro a margens do São Francisco quer dizer nos vários níveis nos vários tempos da vida do Reu Baldo e parece que isso foi a grande inovação do Nimarães Rosa dando continuidade àquele pessoal de 30 dando continuidade principalmente ao Graciliano e que era essa ideia de fazer falar aquilo que não falava na cultura brasileira que sempre teve um narrador que serviu de mediação e nesse sentido agora quando ele faz falar ele faz falar com características de uma caracterização antropologicamente próxima adequada a esses tipos humanos desse Brasil central desse sertanejo e nesse sentido a dificuldade para quem é do litoral de entendê-lo porque se fosse só isso só essa experiência antropológica mas também uma grande experiência artística uma grande experiência estética que o Rosa sabia que ele estava escrevendo depois do Marcelo e depois do James Joyce e que não era bolinho inventar alguma coisa nova depois desses grandores e ele inventou aproveitando as referências dos dois Ulisses principalmente para inventar essa narração eu tenho a impressão que tem essa diferença quer dizer pela primeira vez ele fez falar o que não falava e pela primeira vez ele representou o que não tinha representação ele deu autonomia de voz a isso que era só objeto narrado e um objeto de uma antropologia objeto de uma historiografia objeto de uma geografia mas que nunca tinha tido voz era só objeto porque mesmo o Euclides da Cunha nos sertões é a narração de um engenheiro que acompanhou o exército e que narra o que ele viu na campanha de Canudos e ele narra com um olhar positivista cientificista Augusto Conto a que ele Euclides tinha mas ele não dá voz propriamente ao sertão o Roger poderia brincar dizendo que ele é um Euclides da Cunha que dá voz ao sertaneiro de Canudos é um Euclides da Cunha em que Canudos fala e não é falado essa é a diferença e essa é a grande inovação do Roger ele fala por dentro ele faz falar o que não tinha voz e essa é a grande novidade moderna dele ele também é muito generoso e ele não é pretencioso e ele é um grande antropólogo nisso porque ele respeita a especificidade cultural daquele tipo de que ele trata nesse sentido não sei se eu se eu te respondo alguma coisa sim com certeza é bem é bem é um processo é um processo bem rico é riquíssimo ele tinha os caderninhos de notas tem muitos deles aí no Instituto de Estudos Brasileiros na USP muitos caderninhos de notas dele que ele anotava tudo que ele via para depois usar mas sempre com essa perspectiva eu diria antropologicamente muito adequada de fazer falar o que na cultura brasileira nunca tinha falado antes dele o que tinha sido objeto o que foi até ele um objeto passa a ser sujeito no nada tiros que o senhor ouviu foram briga de homem não atirei mira em árvore por meu acerto faço desde minha mocidade o robó do começo ele dá voz ao robó é bonito isso porque a ignorância recai sobre o homem da cidade ele é que não consegue entender aquele universo ali nós que ignoramos é justamente a ideia do rosa quer dizer antropologicamente essa cultura dita sertaneja que é analfabeta ela não é nada nada inferior a cultura letrada ela é só outra é outra e nós que somos ignorantes acreditando que as nossas letras são universais as nossas letras são apenas codificações particulares de uma determinada cultura que vem de São Paulo agora como diz o Zola como diz o Rosa quando eu escrevi o grande sertão eu pedi um grande sertão dentro de mim e ele diz Zola vinha apenas de São Paulo ele identifica São Paulo como a síntese de uma civilização capitalista técnica que em literatura dá realismo naturalismo da Emílio Zola ele não quer ser um Emílio Zola naturalista ele está afirmando uma outra coisa e é daí a ironia dele o que vem de São Paulo é a Fiesta Zola vinha apenas de São Paulo é a Tucanália toda Zola vinha apenas de São Paulo São Paulo é naturalismo São Paulo é uma arte ruim uma arte mecânica uma arte equivocada essa é a ideia dele que mesmo o modernismo paulista ele é engraçadinho eu pessoalmente acho isso de modo geral ele é muito bonitinho mas bem ordinário a nossa pintura moderna a nossa semana de arte 22 é uma coisa assim bem provinciana tentaram é muito legal o Mário o Oswaldo a Tarsila fizeram umas coisas muito legais a tentativa deles mas o fundamento do que eles faziam e a cultura de São Paulo a burguesia de São Paulo a elite econômica de São Paulo sempre foi essa bobagem essa ralé que está ainda aí essa ralé que hoje apoia o fascista e que o Rosa dizia Zola vinha apenas de São Paulo é apenas São Paulo é apenas eu tinha um certo desprezo por São Paulo embora sabendo que a literatura dele dependia muito das coisas que tinham sido feitas em São Paulo o modernismo tinha começado aqui é interessante é muito contraditório eu não sei se eu respondo sim responde sim com certeza e aí alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa é acho que talvez a gente possa encerrar então Hansen é mesmo da próxima vez se nós estivermos vivos nós vamos continuar com isso aqui eu espero ver todos vocês vivíssimos mais do que nunca eu espero também sobreviver até lá eu tomei as duas doses vocês viram como eu virei chinês chinês e comunista logo vai virar jacaré também ah não vocês não estão vendo o meu rabo sentado nessa controlada está lá para trás está comprido assim ele vai até a sala ali embaixo da mesa eu tenho uma cachorrinha ela está roendo a ponta dele hoje sabe meu rabo de jacaré agora eu estou esperando eu ficar fascista a semana que vem vocês vão encontrar um fascistão aqui assim quanto custa um general não deve ser muito caro não é baratinho né parece que é barato aqui não deve ser carão para mim seria impossível imaginar os dólares né mas não deve ser muito caro né que bonito né o país é tão absurdamente horrível né ontem eu vi que o juiz do supremo permitiram os jogos né vai ser legal né eu gostaria que morressem mais uns 500 mil para a gente ser um grande vitorioso na frente de outros lembra aquele menininho olha a mamãe com uma mão só sabe o menininho bem fresquinho assim fazendo gracinha com a mamãe fazendo arte ele fala assim olha a mamãe com uma mãe só olha a mamãe coronavírus com uma mão só olha a mamãe sem vacina com uma mão só e é impressionante a falência radical das instituições brasileiras não tem nada que fala chega tá tudo comprado tudo sob controle e tudo entregue medido e pesado como na bíblia pesado e medido que legal agora só falta o apocalipse que não vai vir porque Deus não existe e como Deus não existe liberou geral mas é terrível que coisa barra pesada eu tenho pensado assim todo dia para o nosso grande sertão tá aí e vamos lá a próxima vez vocês acham que valeria a pena a gente discutir agora o texto mesmo do grande sertão a gente ler trechos pedaços e discutir mais coisas hoje eu quis fazer isso falando para vocês dessas grandes articulações para situar porque eu sei que vocês já leram mas eu tenho que supor também que já que existem alguns alunos que não leram o livro embora eu tenha que supor que todo mundo já leu porque essa é a quinta discussão a quinta leitura eu tô brincando com vocês desculpa eu sou muito eu tô cada vez mais gaga ficando velha e gaga mas vamos lá na próxima vez não a próxima vez eu acho que não é a última né Francine acho que a gente tem mais duas ainda pelo menos é eu não sei na minha cabeça eu achava que fosse a última Hansen mas se for melhor pra vocês vocês vão ficar livres desse velho falante aqui né Bapão nós vamos fazer assim então nós falamos a próxima vez nós continuamos com com o grande sertão vocês topam? acho que sim então a gente lê que tal a gente lê não esse começo agora que vocês já leram mas a gente lê as passagens em que o Robaldo faz o pacto em que ele chega nas veredas mortas e que ele fica sozinho de noitão lá ele fica vendo sete estrelas as estrelas no céu e aí ele vai fazer o pacto e ele invoca o coisa ruim porque o ele o solto eu o diabo tem esse nome o solto eu é um belíssimo nome o diabo é um eu soltão e e ele invoca a gente pode ler na próxima vez podemos ler um começo aqui e ler essa passagem se vocês quiserem fazemos isso? sim fica bom fica bom mais mais questões por favor acho que podemos encerrar acho que já as pessoas já algumas pessoas já saíram ok então vamos lá então semana que vem a gente faz a leitura então cuide-se bem tá bom é bom bom final de semana pra todos obrigada Hansen pela aula imagina e fique bem tchau gente tchau professora